Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Os casos desse mês aqui de outubro, o mês do Halloween, eles estão aí com uma certa temática, de uma forma ou de outra eles acabam se relacionando. E o caso de hoje envolve um grande medo que todas as pessoas têm desde sempre e eu acho que para sempre, que é o medo da sua casa ser invadida à noite. Porém, como eu sempre falo, aqui a gente fala de histórias reais, então o medo também é real, mas eu trouxe aqui o Ghostface e o Freddy Krueger porque eu acho que tem a ver com essa temática, já que estamos falando aí de Halloween. Então, eles que estão compondo aqui o nosso cenário no caso de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma época aí, pouco mais de um ano, de terror na Califórnia, onde as pessoas realmente tinham medo de dormir nas suas próprias casas e no dia seguinte não acordar ou de ser acordado no meio da noite com a sua casa sendo invadida. Foi um rastro de terror, mais especificamente no ano de 1985. Quem é você? Só um cara. Só um cara. Hoje vamos falar sobre The Night Stalker ou O Perseguidor da Noite, Richard Ramirez e como as investigações se desenrolaram até a sua captura pela população. Bom, então vamos começar aqui do começo, né? Dando todo aquele background que a gente gosta aqui da infância, como ele cresceu até ele virar o que ele virou. Ou será que ele nunca virou essa pessoa? Ele sempre foi? Essa é uma pergunta que eu vou repetir lá no final do vídeo, então absorvam aí todas as informações e no final vocês me respondem. Bom, apesar de conhecermos ele como Richard, o seu nome era Ricardo Leiva Munhoz Ramirez. Mas, na sua família e amigos, ele era chamado de Richard ou de Richie. Ele nasceu dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. 29 de fevereiro, né? Uma data, assim, bem curiosa. Aliás, eu quero saber se tem alguém me assistindo aqui que nasceu nessa data de 29 de fevereiro e faz aniversário só de 4 em 4 anos. A piadinha da tiazona, né? Mas é uma curiosidade. Escreve aqui se você nasceu nessa data. Richard era o filho mais novo de 5 filhos dos pais Julian e Mercedes Ramirez. O seu pai era imigrante e veio do México e a sua mãe nasceu no Colorado. Os 4 irmãos de Richard eram Robert, Ruben, Ruth e Joseph. E os irmãos dele já estavam na idade escolar na época que o Richard nasceu. E com isso, dos irmãos terem essa idade um pouco mais avançada, ele cresceu ali um pouco sozinho dentro da casa, da família. E também ele não foi uma pessoa, assim, que fazia amizades facilmente, nem na infância e nem na juventude. O pai, o Julian, ele era ex-policial. Ele tinha sido policial quando ele morava no México. Mas quando ele entrou nos Estados Unidos, ele se tornou um trabalhador braçal. E passou boa parte dos anos da vida dele trabalhando e desenvolvendo ferrovias ali no sudeste do país. E apesar dele ter essa característica de ser um homem bastante trabalhador, ele tinha um outro lado mais negativo, que era o problema que ele tinha com a bebida. E junto com isso, ele também era muito violento com a família. Ele tinha acessos de raiva, principalmente quando ele tinha bebido, agredia tanto a esposa quanto as crianças. Ele não era tido como um cara, assim, muito legal, muito bacana. Ele ficava horas trabalhando fora de casa e quando ele voltava, qualquer mínima coisa era o suficiente para ele explodir e acabar tendo esses acessos de raiva contra todo mundo ali da casa. Ele tinha também esses acessos de raiva contra si mesmo. Uma vez ele estava consertando um problema no carro e ao invés dele consertar, ele acabou piorando esse problema, o que o deixou com muita raiva e ele ficou batendo a própria cabeça na parede. O Richard assistiu toda essa cena e posteriormente disse que lembra muito nitidamente a marca que ficou na parede do pai. Nesse caso aqui, diferente do que eu trouxe para vocês nos dois últimos casos, o problema maior aqui na família era o pai e não a mãe, como a gente viu anteriormente. Richard, ele nunca falou negativamente sobre a mãe, mas ele tinha sempre muitas coisas a falar e a reclamar do pai. Não se sabe muito sobre a mãe, sobre a Mercedes. Se sabe que além da responsabilidade que ela tinha ali de cuidar dos filhos e da casa, ela também trabalhava e ela trabalhava numa fábrica de botas. Inclusive, quando ela estava grávida do Richard, ela continuava trabalhando nessa fábrica e é dito que ela inalava muitos vapores químicos ali dessa fábrica, o que fazia com que o corpo tentasse expelir o feto. Então, já desde o início, a gravidez também não foi algo muito saudável. Mas a Mercedes, ela apesar de ser uma mãe também rigorosa, ela era uma mãe muito amorosa e também extremamente religiosa e ela tentava passar isso para os filhos também. Apesar dos dois pais aqui trabalharem fora, as condições financeiras da família não eram as melhores. Eles sempre foram uma família mais carente e com algumas dificuldades financeiras. E não ajudava nada os gastos que o Julian tinha com a bebida, porque esse era um gasto mantido dentro da casa. Bom, voltando agora aqui o foco para o Richard, quando ele tinha dois anos, ele sofreu um trauma muito grande. Por quê? Ele estava em casa num dia e tinha uma cômoda e em cima dessa cômoda tinha um rádio. Ele queria mudar ou aumentar o volume do rádio, enfim, ele queria mexer no rádio. E em alguns lugares diz que ele começou a puxar essas gavetas de baixo, né? Ele puxou uma, duas gavetas para que ele conseguisse alcançar esse rádio. Só que quando ele fez isso, ele subiu e ele estava ali prestes a mexer no rádio. Esse imóvel caiu. E não só ele caiu em cima do Richard, como também essa queda que ele teve fez com que ele batesse a cabeça direto no chão. Ele caiu e chegou a fraturar ali o crânio. Ele ficou cerca de 15 minutos desacordado. Ele foi levado às pressas para o hospital, levou cerca de 30 pontos na cabeça. E esse foi o primeiro trauma que ele teve na região da cabeça. A gente vai ver mais alguns aí durante a história. O pai, ele ficava vários períodos fora de casa, né? Dias, às vezes semanas. E quando ele voltava, ao invés dele ter ali um momento feliz com a família, de aproveitar o momento junto, não. Ele queria, na verdade, reafirmar o poder ali na família. Então, qualquer mínima coisa que as crianças fizessem, ele tinha essa reação violenta. Às vezes até, assim, bem desproporcional. Mas era tudo para que as crianças entendessem que quem mandava na casa era ele, mesmo que ele não estivesse ali na casa por longos períodos. Só que a verdade é que isso foi afastando, né? Tanto o Richard do pai, quanto os outros filhos também. E os filhos acabavam não respeitando tanto essa autoridade que o pai queria passar. Porque assim que o pai saía pela porta, os filhos começavam aí a se envolver com drogas, bebidas e pequenos crimes. Apesar da diferença de idade aí dos irmãos, o Richard era muito ligado à irmã, à Ruth. Ele, na verdade, amava muito essa irmã e também muito a mãe. Ele era muito ligado às duas. E certa vez, o Richard estava caminhando na rua com um dos irmãos, quando ele avista a irmã num balanço, assim, que existia próximo. Ele fica muito feliz de ver a irmã. Ele vai correndo em direção a ela. Só que ele chegou muito perto da balança. Ele acabou sendo atingido ali pela cadeirinha, né? Desse balanço. E foi outro trauma que ele levou na cabeça. Ele teve outro ferimento aberto. Ele também teve que levar pontos. E depois desse evento, o Richard começou a ter ataques epiléticos. O Richard, na escola, ele era um menino tímido, mais quieto, mas, ao mesmo tempo, ele era popular. No sentido que as pessoas conheciam o Richard, sabiam quem ele era. E até tentavam uma aproximação, porque acreditavam que ele era uma criança legal. Ele era tido também como um menino que tinha uma imaginação muito ativa. Mas a verdade é que o Richard nunca soube muito como socializar com as outras crianças. Uma boa parte aí da infância do Richard, ele conseguiu manter as boas notas. Ele ia até a igreja com a mãe, frequentemente. Nessa altura aqui, a maioria dos irmãos já tinha saído de casa. Então, ele ficou ainda mais próximo da mãe e também da Ruth. Ao longo dos seis, sete, oito anos, ele experienciou vários episódios de convulsões. Tanto na escola, quanto ali na casa da família. Só que ele recusava qualquer tratamento médico, porque ele acreditava que ele conseguia controlar esses episódios. Ele afirmou, posteriormente, que nessa época aqui, ele via figuras que pareciam monstros. De várias formas, vários tamanhos. E eles acabavam, assim, desaparecendo, sumindo, à medida que ele conseguia voltar ao estado normal, digamos assim. Mas, aparentemente, ele não tinha nenhum medo desses monstros que ele via, porque ele sentia que esses monstros não estavam ali para fazer o mal. Os médicos, na época, eles acreditavam que o Richard conseguiria superar esses problemas de saúde. Que ia chegar o momento que ele iria melhorar. Mas isso não aconteceu. E o que acabou acontecendo é que o rendimento escolar dele acabou caindo muito. Em consequência disso, ele foi tirado de várias atividades esportivas na escola. Porque lá você tem que ter boas notas para participar. E chegou num momento que, na verdade, ele só era bom em educação física mesmo. Aos dez anos, apenas, o Richard começou a se envolver com coisas que deveriam ficar longe de qualquer criança. Ele começou a beber uma quantidade grande de álcool, fumar maconha e cheirar cola. E, apesar do relacionamento aí um pouco turbulento, né? Que ele tinha com o pai, nessa época aqui, ele começou a se aproximar um pouco do pai. Porque, como eu já falei, todos os outros filhos já tinham saído de casa. E parecia que o pai, ele estava tentando resgatar ali alguma coisa no relacionamento com esse filho. Aos doze anos, o Richard, ele começou a se dedicar um pouco mais ali a jogar futebol. Ele até conseguiu ali a posição de quarterback, né? O futebol americano. E essa posição é a mais importante, digamos assim, ali do time. O pai, ele até ficou muito impressionado com isso. Ele estava acompanhando o filho, né? Nessas partidas de futebol. Mas, em uma delas, o Richard teve mais um episódio aí, né? De convulsão. E a reação do pai não foi muito a que o Richard esperava. Que era de tentar ajudar e ver o que ia acontecer. Na verdade, ele tirou o filho do jogo e saiu meio que com a impressão de que ele estava com vergonha do que o filho tinha passado. Mesmo que fosse algo que ele não poderia controlar. Depois disso, o treinador acabou tirando ele do time. Falando que era muito risco, né? Manter o Richard com essas situações de saúde ali no time. Mesmo que o pai tentasse, nesse momento aqui, se aproximar do Richard, existiam muitas feridas. E o relacionamento dele já estava completamente quebrado, né? Não existia mais esse respeito, esse amor de pai e filho. Então, nessa mesma idade aqui, cerca de doze, treze anos. Ele foi atrás, digamos assim, de um novo modelo masculino ali pra vida dele. Já que o pai não era esse modelo pra ele. E aqui a gente vai conhecer o primo do Richard, o Mike. O nome dele, na verdade, é Miguel Ramirez. Mas ele era conhecido como Mike. Mas o Mike, ele não era um modelo a ser seguido. Nem um bom exemplo. Na verdade, era totalmente o contrário. E nesse momento aqui da vida, ele já era culpado por exemplo e assassinato. E no tempo que ele serviu ali no Vietnã, ele se envolveu com sequestro, mutilação, tortura, principalmente de mulheres vietnamitas. E o Mike, ele não escondia do seu primo mais novo todos os horrores da guerra. Na verdade, ele gostava de mostrar orgulhoso tudo que ele fez. E como que ele fazia isso? Ele tinha várias fotos da época da guerra. Várias fotos do que ele tinha feito com as pessoas, principalmente com as mulheres. E fotos bem gráficas, com muito sangue, partes humanas. Tinha fotos assim dele segurando duas cabeças, por exemplo. Então, era tudo bem violento. E ele mostrava isso para o Richard. Só que ao invés do Richard ficar assustado ou enojado de alguma forma, ele ficou fascinado pelas fotos. Ele gostava de saber o que o primo tinha feito na guerra. Saber todos os detalhes do que tinha acontecido. Ele achava tudo aquilo muito excitante. Ele via o primo Mike como um herói. O Mike, ele falou uma frase para o Richard, que ficou na cabeça dele por muito tempo, até a fase adulta. Que ele disse até posteriormente, que é a seguinte, abre aspas. Não há melhor emoção do que uma boa morte. Fecha aspas. Os dois passavam muito tempo juntos. Eles fumavam maconha também juntos. E todas essas vezes, o Mike ficava contando das experiências que ele teve na guerra. O Richard, ele ficou tão cativado e, como eu falei, excitado com tudo isso, que muitas vezes ele voltava para a casa dele, relembrando aquelas fotos, repassando aquelas imagens na cabeça. E ele acabava se masturbando, pensando em tudo isso. E é nessa idade aqui, de 13 anos mais ou menos, que é a idade que normalmente está se desenvolvendo, a sexualidade, que o Richard começa a associar atos de extrema violência com o sexo. Durante esse tempo que eles passavam juntos, o Mike também ensinava algumas outras coisas para o Richard. Como, por exemplo, espionar as pessoas nas suas casas. Como conseguir invadir algum lugar sem ser percebido. Todas essas táticas que são muito utilizadas na guerra. Ele contava como ele tinha sido capaz de tirar a vida de tantas pessoas sem ser percebido. Como ficar em silêncio no escuro, como espreitar. Tudo isso o Richard aprendia com esse primo. O Mike foi considerado alguém com uma nítida falta de empatia e absolutamente nenhum medo da morte. Ele tinha pouca consideração pela vida de outras pessoas, com exceção do Richard. E esse comportamento vai ser visto no próprio Richard na fase adulta. Nessa época aqui, o Richard também começou a passar cada vez mais tempo sozinho. Ele não queria voltar para casa, ele não queria encarar o pai. Ele também estava se isolando da mãe, que era uma pessoa que ele gostava. Ele passava horas no cemitério ali próximo à casa dele. Ele chegava até a dormir no cemitério. E teve uma vez que o pai descobriu isso e chegou a amarrar o Richard em uma das cruzes ali do cemitério para que ele passasse a noite. Apesar do Richard e o Mike, o primo, passarem muito tempo juntos e dividirem várias coisas, ele nunca contou para o Mike das coisas que ele passava com o pai, das coisas que ele tinha raiva que o pai fazia com ele. Então é curioso da gente pensar o porquê ele não contava nada. Será que ele tinha realmente algum medo que o primo fosse fazer alguma coisa contra o pai e que, no fundo, não era o que ele queria? No dia 4 de maio de 73, um evento bem impactante acontece na adolescência do Richard. Nessa época, ele estava ainda com 13 anos e ele estava novamente na casa do Mike. Eles passavam realmente muito tempo juntos. O Mike tinha uma esposa chamada Jessie. Ela estava na casa também. E a Jessie, ela questionava muito o Mike, né? Por que ele passava tanto tempo com o Richard? Por que ele não ia arrumar um emprego e tentar melhorar de vida? Mas não, ele ficava dentro de casa o tempo inteiro, consumindo drogas, bebendo e falando sobre aquelas coisas. Ela queria que ele tomasse um jeito na vida, né? Mas o Mike, ele falava que a hora que ele quisesse conseguir um emprego, ele conseguiria e que ele estava já ficando irritado com as cobranças dela e que não tinha nada demais de ele ficar lá com o primo. E, na verdade, assim, eles eram primos, eles podiam passar muito tempo juntos, né? Mas eles tinham realmente uma diferença grande de idade. E a gente sabe que o que o Mike estava ensinando para o Richard não era algo bom, né? Não era algo que fosse melhorar a vida do Richard em algum momento. Na verdade, não. Eram só coisas negativas. Então, nesse dia, eles estavam nessa discussão, né? A Jessie e o Mike. E essas discussões começavam, terminavam, começavam, terminavam ali durante o dia. Em um dos momentos ali, o Richard foi até a geladeira para pegar alguma bebida e ele viu que lá dentro existia uma arma. Ele chega a questionar para o primo por que essa arma estava na geladeira e o primo apenas diz assim, ah, eu preciso manter isso daí frio. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, né? Mas, logo depois disso, a Jessie começa de novo a reclamar ali da presença constante do Richard e que o marido não estava fazendo nada para melhorar. Foi quando o Mike, ele pega essa arma e atira sem pensar duas vezes na sua própria esposa, na Jessie. E o Richard viu toda essa cena assim como os dois filhos pequenos da Jessie que estavam na casa. Não ficou claro para mim se esses filhos também eram do Mike ou eram só da Jessie, mas, enfim, existiam duas crianças ali na casa, além do Richard, com 13 anos. O Richard viu essa cena e, de novo, ele não se impressionou com isso. Ele não ficou assustado. Ele viu aquela pessoa que ele tinha nesse momento aqui como um herói da vida dele, que era o primo, cometer esse ato terrível, mas, na verdade, não abalou de nenhuma forma. Ele, de novo, ficou meio fascinado por isso, assim, como foi simples ele tirar a vida dessa mulher ali na frente dele. Ele vai para casa, inclusive, ele nem menciona nada do que aconteceu nesse dia aos pais. O Mike, ele acabou sendo preso mais tarde, né, pelo que aconteceu. E ele foi considerado inocente por motivo de insanidade causada pelo transtorno de estresse pós-traumático da guerra. O que resultou em ele ser condenado a cumprir vários anos no Hospital Psiquiátrico do Texas. Por algum motivo, esse evento fez com que o Richard ficasse ainda mais distante da família e dos amigos, poucos amigos que ele tinha. Ele passou aí, ou o resto da adolescência dele, completamente isolado. E até tem duas amigas dele que eu vi em um documentário falando, né, sobre o Richard. Elas eram, assim, essas amigas de escola. Elas falam que quando ele era mais novo, né, antes ali dos 12 anos, ele era um menino agradável. Elas gostavam de conversar com ele. Elas falam que ele tinha até um olhar alegre. E, assim, era um cara legal. Ele até ajudava uma delas a atravessar numa rua, que era uma rua perigosa ali do bairro. Então, ele ia com essa menina para que ela sentisse menos medo. Mas que, a partir de um momento ali, e provavelmente foi esse momento que ele começou aí a conviver mais com esse primo, o Richard mudou completamente. Elas falam que ele não tinha mais aquela vida no olhar. Ele já não respondia nem um bom dia, boa tarde, boa noite. E ele ficou completamente isolado. E é nessa fase que ele ficou mais isolado, que ele também começou a ter um interesse muito grande pelo ocultismo e pelo satanismo. E ele afirmou, posteriormente, que esse interesse se desenvolveu porque ele acreditava que o que ele sentia ali dentro dele, os desejos que ele tinha, condizia mais com esse lado do que com o lado de Deus e a religião, por exemplo, que a mãe pregava. Ele falava que Satanás seria menos crítico sobre as coisas que ele estava pensando e fazendo. Por exemplo, ele tinha o costume, digamos assim, de caçar com a família, né? Mas ele começou a fazer isso sozinho com uma faca e também não interessava muito que animal ele estava caçando. Então, eu nem preciso descrever muito aqui pra vocês. E a parte que ele mais gostava era a hora que ele tinha que separar ali a pele da carne. No ano seguinte ali, com cerca de 14 anos, mais ou menos, o Richard começou a usar o LSD e a usar de uma maneira bem frequente. O que fez aqueles monstros que ele via na infância aumentarem. Eles eram mais reais. E nessa época, ele vai morar com a irmã e o marido da irmã, o Roberto. E o Roberto é outro exemplo ali masculino na vida do Richard negativo. Ele não era também uma boa pessoa, porque ele gostava de espionar as pessoas ali nas casas à noite, né? Principalmente mulheres, mas também não só mulheres, como crianças também. E não demorou muito pra que ele começasse a arrastar o Richard pra essas atividades de espionar as pessoas na casa. E a mesma coisa ali que ele tinha aprendido com o primo Mike, que era passar despercebido, ficar na escuridão, espreitando outras pessoas. Eles começaram também, além de espionar as outras pessoas ali, nessas caminhadas noturnas, eles começaram a roubar também das casas. Ou seja, é incrível como pessoas ruins se juntam, né? Porque depois de alguns anos, inclusive, o primo Mike sai daquele hospital, que ele ficou internado e preso, né? E ele se junta com o Richard e o Roberto nessas caminhadas noturnas, vigiar outras pessoas, vigiar não, né? Espionar outras pessoas, roubar as casas, enfim, gente. Um monte de gente ruim junta. E nessa época aqui, na adolescência, ele começou a ter desejos mais reais, mais vívidos com a mutilação, com a violência contra a mulher. E, ao mesmo tempo, a dependência dele ali do álcool e das drogas aumentava. Quando ele tinha 16 anos, ele conseguiu um emprego num hotel, no Holiday Inn, ali da região de El Passo. Mas isso não foi algo positivo pra ele, porque, na verdade, ele usou esse emprego e as chaves que ele tinha ali do hotel pra entrar nos quartos, roubar esses quartos. Ele também acabou molhando duas crianças dentro do elevador, mas ele nunca foi processado, acusado por isso. Ele também foi pego dentro do quarto de uma mulher. Na verdade, ela estava no hotel com o marido, o marido tinha saído. Ele entrou no quarto e tentou violar essa mulher. O marido chegou exatamente na mesma hora. Teve uma briga, né? Claro, com tudo isso. E ele acabou dizendo que, na verdade, a mulher tinha chamado ele pro quarto e acabou não dando em nada, porque esse casal não era ali da região. Eles estavam passando férias ou algum período ali. E daí, esse casal não quis mais levar à frente, porque eles não tinham como ficar voltando ali pro Texas pra, de repente, ter um processo, um julgamento. Eles basicamente desistiram desse caso e o Richard saiu ileso. Como resultado de tudo isso, é claro que o Richard foi demitido desse hotel. E essa foi a única punição que ele levou de tudo isso. Quando o Richard tinha 18 anos, ele abandonou o ensino médio, ele não concluiu e ele começou a vagar ali pela região, tanto do Texas, Novo México, Arizona e a Califórnia. Ele não tava, assim, com nenhuma direção na vida nesse ponto aqui. Parecia que ele não queria mais também se associar ao primo Mike e ao cunhado, né? O Roberto. E ele começou a ficar muito interessado, além das outras coisas que ele ainda estava interessado, né? Em filmes de terror bem gráficos. E um dos documentários eu vi falando sobre isso, né? Que ele chegava aí no cinema ver esses filmes, né? Bem gráficos, assim, bem gore, realmente, de terror. E que várias pessoas fazem isso, né? Mas a maioria das pessoas veem aquilo no cinema, ficam com medo ou ficam um pouco enojadas ali dentro do cinema. E a diferença é que o Richard levava todas aquelas imagens com ele pra casa, né? E ficava revivendo essas imagens e, de repente, imaginando como ele iria conseguir fazer e reproduzir também essas imagens. Sobre mulheres, é dito que o Richard nunca teve sexo consensual na vida dele. O mais próximo disso seria com as mulheres que ele pagava pelo serviço. Então, a gente chega aqui agora na idade de 22 anos. Aqui, 18, 19, 20, 21 anos, ele ficou levando essa vida errática aqui que eu mencionei pra vocês, sem muita direção, passando por vários lugares, consumindo drogas, se aprofundando aí nessas coisas que ele tava tendo esse interesse. E com 22 anos, ele decide que vai se mudar pra Califórnia definitivamente. E é aqui que a gente vai entrar, basicamente, em duas linhas do tempo, tá? A linha do tempo do Richard e a linha do tempo da polícia. Pra gente entender como elas foram aí se desenvolvendo até se encontrarem lá na frente. Então, vamos lá. Quando ele chega na Califórnia, ele vai pra San Francisco. E ele fica vivendo aí em situações de bastante risco. Ele fica mudando de hotel em hotel, também morando nas ruas, buscando comida nos lixos. Ele não conseguia trabalho, ele não conseguia emprego. Mas o incrível é que ele sempre tinha dinheiro pras drogas, né? E acredita-se que ele conseguia esse dinheiro assaltando, furtando e também agredindo turistas. Mas esse comportamento aí de roubos, assaltos, pequenas agressões, vai dar um salto gigantesco pra algo muito mais terrível. Tudo que a gente viu, né, até agora, que ele tá armazenando, aprendendo, cultivando, seja com as más influências, seja com a violência de várias formas que ele presenciou, começando a gostar de tudo isso, querendo cada vez fazer mais parte de tudo isso, juntando aí também com o estado que ele estava no momento aqui na Califórnia, né? Tentando sobreviver aí nas ruas, continuando aí com o uso de drogas e até aumentando isso. Tudo criava aí uma bagagem muito prejudicial e principalmente prejudicial para as outras pessoas. Porque como ele mesmo disse posteriormente, ele ficava muito tempo sozinho. Ele não tinha contato com outras pessoas e ele realmente não ligava e não se importava com as outras pessoas ou os seus sentimentos. E foi assim que ele começou a sua trilha de vítimas. Mas, como eu vi em um documentário, né, se eu não me engano, ela era uma policial do caso. Ela disse que essa mudança pra Califórnia não foi o que corrompeu o Richard a começar a cometer crimes mais graves. Não, ela disse que quando ele chegou na Califórnia, ele já estava pronto. Então, como eu disse pra vocês, quando ele chegou ali na Califórnia, ele foi primeiro pra São Francisco. E foi lá no dia 10 de abril de 1984 que o corpo de May Long, de 9 anos de idade, foi encontrado no porão de um edifício de apartamentos ali em São Francisco. Quem morava nesse local era o Richard. A May, ela tinha perdido uma nota de 1 dólar. Ela estava com o irmão dela de 9 anos na rua e eles estavam procurando essa nota de dólar. Em algum momento, o irmão se afasta e é o momento que o Richard chega até a May pra oferecer ajuda. Só que ele acaba, de alguma forma, fazendo com que a menina entrasse nesse prédio e fosse até o porão. Não sei qual foi o argumento ou se ele levou ela à força. E nesse porão, ele passou a violentá-la e a estrangulando. Por fim, ele usou um canivete e depois deixou o corpo dela pendurado em um cano que existia nesse porão. Essa é conhecida como a primeira vítima do Richard. Porém, esse caso só foi ligado a ele 25 anos depois. Então, a gente vai voltar nele mais tarde no vídeo. Depois de São Francisco, ele vai pra Los Angeles. E ele fica numa região chamada de Skid Row. Essa região é muito perigosa e é uma região que possui uma das maiores populações de pessoas sem teto nos Estados Unidos. No local, encontra-se também uma das maiores áreas de consumo de crack no país. Eu acho que quem conhece um pouco ali da Califórnia, Los Angeles, já deve ter ouvido falar dessa região. Ela é realmente uma região bem barra pesada. E era lá que o Richard ficava. E então, no dia 28 de junho, ainda ali de 84, o Richard invadiu uma casa. E a dona dessa casa era Jane Vincown, de 79 anos. Ele entrou na casa com o objetivo de roubar objetos de valor, né? Pra poder vender e fazer dinheiro. Só que ele começou a ficar um pouco irritado porque ele não encontrava esses objetos de valor. Então, ele começa a ficar com muita raiva e vai até a Jane que dormia nesse momento, né? Porque ele invadiu essa casa à noite. Ele pega uma faca e ataca a Jane, principalmente na região da cabeça, pescoço e peito. De uma maneira tão violenta que quando ela foi encontrada, a cabeça quase tinha sido separada do corpo. Depois que ele termina tudo isso, ele ficou excitado. E ele começou a ter relações com a Jane já sem vida. Esses dois casos que eu contei aqui pra vocês, que aconteceram em 84, quando aconteceram, eles ficaram meio que como casos sem solução. E eles foram relacionados ao caso aqui do The Night Stalker só muitos anos depois, inclusive quando o Richard já estava preso. Então, foi só em março de 85 que dois ataques acontecem e aí esse caso começa a chamar a atenção da polícia. No dia 17 de março de 1985, Maria Hernandes, de 22 anos, chegava em casa do trabalho. Ela não tinha percebido, mas o Richard estava esperando por ela escondido próximo à garagem. O Richard espera que a Maria desligue o carro, estacione, até que ele chega próximo ao carro e bate com toda a força no teto do carro, no capô. Essa ação faz com que a Maria fique congelada, de medo ali, ela ficou meio que sem reação. Então, o Richard aponta uma arma pra Maria e ela, de novo, sem saber muito o que fazer, ela só leva as mãos aqui na região da cabeça. O Richard atira sem pensar duas vezes. Só que ao fazer esse movimento pra se proteger, né, colocando as mãos na frente da cabeça, ela segurava as chaves. E o que aconteceu é que a bala acabou desviando em uma das chaves, salvando a vida da Maria. Porém, ela acaba caindo, né, do mesmo jeito com o impacto. E o Richard acreditava ter acertado. A Maria, ela pensa rápido e finge ter perdido a vida. E nisso, o Richard entra dentro do apartamento. Era desses complexos de apartamento, assim, que você entra e tem várias garagens, né. Tô colocando fotos aqui pra vocês verem, inclusive, o Google Maps, como esse lugar está hoje em dia, né. É um complexo de apartamentos que você pode entrar e dentro tem várias outras ruazinhas, né. Então, a parte ali do apartamento da Maria era essa ruazinha que vocês estão vendo aí. A Maria, ela morava com uma amiga nesse apartamento. A Dale Okazaki, de 34 anos. E a Dale, ela ouviu o tiro sendo disparado, provavelmente também ouviu a amiga, né, gritando, alguma coisa assim. E ela vai até a cozinha pra se esconder, né, até entender o que tinha acontecido. Só que quando ela vai até a cozinha, o Richard já estava dentro do apartamento, né. E o que que ele faz? Ele vê que ela foi se esconder atrás de um balcão da cozinha. E ele espera pacientemente ali, no escuro, no silêncio, até que a Dale tivesse a sensação de que ela estava segura. Ela começa a colocar as mãos ali, né, nessa bancada. E quando ela coloca a cabeça, assim, acima dessa bancada pra tentar ver se tava tudo ok, é o momento que o Richard atira no seu rosto. A Dale não teve a mesma sorte que a Maria e ela acaba morrendo instantaneamente. Depois de atirar na Dale, o Richard, ele sai ali do apartamento e na hora que ele tá passando pela parte de fora, ele vê que a Maria ainda está viva. Segundo o documentário que eu vi, a frase que a Maria fala pro Richard nesse momento é a seguinte, abre aspas, Você já atirou em mim uma vez, precisa atirar uma outra vez? Fecha aspas. E nisso, o Richard olha pra Maria uma última vez e sai andando da cena do crime. Por alguma razão desconhecida, o Richard decide não atirar novamente na Maria. Pode ser porque ele achou que ela fosse perder a vida ali, mais cedo ou mais tarde, porque ele acreditava que tinha atirado, né, nela. Ou algum outro motivo que a gente não sabe. A Maria, depois que ela sente que está segura, ela entra no apartamento e acaba descobrindo o corpo da amiga. Apenas uma hora depois do que tinha acontecido aqui na casa da Maria e da Dale, o Richard ataca novamente numa região próxima. Richard puxou Tia Lian Yu, de 30 anos, pra fora do carro dela, atirou duas vezes e depois fugiu. Um vizinho que escutou a Tia Lian Yu gritando, ele sai na varanda, vê o que tinha acontecido e chama a polícia. Ela foi levada ao hospital, mas acabou perdendo a vida no caminho. Então, foi depois desses dois casos que aconteceram aqui no mesmo dia, né, na mesma noite, e também em regiões muito próximas, que começou realmente uma investigação do que estava acontecendo, né. E eu acredito que os policiais, os detetives aqui nesse momento não tinham a ideia do que isso iria se transformar nos próximos meses. E o detetive-chefe aqui pra essa investigação é o Gil Carrillo, e eu vou falar bastante dele aí durante as investigações. Por enquanto, ele era o detetive-chefe apenas, tá, depois vai entrar mais um. Mas, só pra recadinho aqui, eu vou falar o nome dele Gil Carrillo, porque foi como eu escutei em todos os documentários, tá, ele próprio fala o nome dele dessa forma, então é como eu vou falar, tá, Gil. E outro recadinho é sobre as localizações aqui do vídeo, né, eu fico muito, muito feliz que vocês gostam de mapas. Eu amo mapas, gente, porque faz eu entrar realmente no caso, entender toda a logística e tudo mais. Nesse caso aqui específico, eu consegui algumas localizações bem, bem precisas, exatamente a casa, exatamente a rua ou a esquina, enfim. Porém, algumas dessas casas estão borradas, né, pelo Google, isso acontece normalmente, é bem comum da gente ver isso, né, de casas que foram aí cena de crime, ou às vezes até casas de celebridades também, são borradas, tá, então só pra explicar, caso vocês vejam algo borrado é por causa disso. Mas outras localizações eu não consegui, assim, essa precisão. Então a gente vai ver ali mais a localização aproximada, tá bom? Então vamos lá. Quando o detetive Gil chegou ali na cena do crime da casa da Maria, ele já percebeu algumas coisas. Por exemplo, um boné da banda ACDC, que tinha sido abandonado ali próximo à garagem. Ele conseguiu também coletar cápsulas e viu que era de uma arma calibre .22. E a Maria conseguiu ajudar ali a polícia com um retrato falado. Analisando a outra cena do crime também, que foi na rua, ele também conseguiu coletar as cápsulas e ver que era do mesmo calibre. Nesse momento aqui eles não conseguiam ver se era da mesma arma, mas era do mesmo calibre. E pro detetive, já de cara aqui, ele acreditava que tinha sido a mesma pessoa. Pela proximidade, por ter sido com uma arma de fogo. E ele já, de início, percebeu uma característica aqui muito importante do caso. E eu até assim fiquei impressionada dele contando como já que nesses dois primeiros casos, ele percebeu algo muito verdadeiro sobre o Richard. Que era que esse homem, suspeito aqui, né? Porque ele não sabia quem era. Era um homem que gostava de ver o medo nos olhos das mulheres. Por quê? Porque, segundo o detetive, quando ele chegou ali na casa da Maria, ele poderia simplesmente ter atirado nela quando ela ainda estava estacionando, quando ela estava chegando. Mas não, ele fez ela se assustar primeiro com ele batendo no capô do carro, né? Ele queria ver ela aterrorizada. A mesma coisa com a Dale dentro de casa. Que ele esperou pacientemente ela sair ali do esconderijo, digamos assim, que ela estava, até ela olhar e se deparar com ele na frente ali, né? Então, ele queria ver esse medo também no olhar dela. E o mesmo aconteceu com a Xia Lian Yu. Porque ele poderia ter atirado nela já dentro do carro, mas não. Ele arrancou ela dentro do carro, joga ali no chão para que ela ficasse com medo. E depois ele atira. Em algum momento aqui da vida do Richard, né? Nesses anos, ele resolveu abandonar por completo a higiene, assim, principalmente a higiene bucal, né? Dos dentes. Os dentes dele apodreceram, eram manchados e isso devido também ao uso de drogas, né? Mas muito da falta de higiene. O hálito dele era muito comentado pelas pessoas como algo insuportável. Inclusive, pessoas que conviveram com ele, assim, pessoas de rua, que depois deram depoimentos, entrevistas, enfim, falavam que era algo insuportável de ficar do lado do Richard. E essa é uma característica muito repetida por todas as testemunhas desse caso, né? Testemunhas, sobreviventes, pessoas que viam o Richard de alguma forma, sempre destacam os dentes, o cheiro forte, não só da boca, como dele inteiro. Tanto que, claro, né? Quando esses casos aconteceram, foram muito divulgados aí na imprensa, na mídia, e a descrição que eles davam do Richard era de um homem magro, alto, cabelos escuros, olhos esbugalhados e dentes podres e separados. Apenas 10 dias depois desses dois casos, no dia 27 de março de 85, o Richard entrou em uma nova casa. Essa casa pertencia a Vincent Zazara, de 64 anos, e a sua esposa, de 44 anos, Maxine. Quando ele entrou na casa, ele atirou já de imediato na cabeça do Vincent, enquanto ele dormia no sofá, que morreu instantaneamente. Com o barulho do tiro, a Maxine acorda e o Richard a amarra, exigindo que ela falasse onde estavam ali os bens e objetos de valor. Enquanto ele procurava por esses objetos dentro da casa, de alguma forma, a Maxine conseguiu se desvencilhar ali da amarração que ela estava, e ela pega uma espingarda que eles tinham guardado embaixo da cama. Ela chega a apontar essa espingarda para o Richard e atirar, porém, ela estava descarregada. O Richard ficou furioso com essa atitude da Maxine, e aí ele disparou três vezes contra ela. Ela cai e morre instantaneamente, mas o Richard ainda não tinha acabado. Ele acabou pegando uma faca na cozinha e começa a mutilar o corpo da Maxine. Ele faz vários cortes e ele também retira os dois olhos e coloca em uma caixa de joias, que era dela mesmo, da Maxine, e depois leva essa caixa para o apartamento que ele ficava. Depois ele foge do local e o casal é encontrado pelo filho no dia seguinte. Quando a polícia chega no local dessa cena de crime, eles percebem uma marca de tênis, da sola do tênis, num canteiro da casa na parte de fora. E essa evidência vai ser muito importante para o caso. Junto com isso, eles também coletaram as cápsulas ali que estavam na cena do crime e puderam ver que era do mesmo calibre dos outros casos. Então, o detetive Gil acreditava que todos esses casos tinham sido da mesma pessoa. O Richard procurava atacar à noite, quando as pessoas estavam dormindo, porque, é claro, dá uma vantagem a ele. As pessoas não estão esperando, estão numa situação totalmente vulnerável. Mas também ele ia para esses bairros, subúrbios, locais afastados do centro. Vocês vão perceber isso nos outros casos também. Que eram lugares que as pessoas acabavam dormindo com a janela aberta, tinham a porta destrancada, porque elas não vivenciavam a violência, digamos assim. Ele não fazia esses ataques no centro, onde ele ficava, perto de muitas outras pessoas. Ele escolhia exatamente onde ele queria entrar. E, em alguns documentários, eles até falam sobre isso, dizendo o quanto ele era covarde. Porque, além de tudo isso que eu acabei de falar, quando ele entrava na casa, imediatamente ele tirava a vida do homem. E a gente vai ver isso também mais para frente. Porque era o obstáculo que ele tinha ali naquele momento. Para poder proporcionar esse medo nas pessoas, esse terror. E, é claro, o desejo sexual também de conseguir isso com uma mulher de uma maneira violenta. E é dito que essas invasões que ele fazia não eram simplesmente para conseguir dinheiro ou objetos de valor. Não. O que excitava o Richard era a invasão em si. Era entrar numa casa sem ser percebido. E daí ver o pânico das pessoas. E, depois, é claro, toda a parte ali mais violenta que ele cultivava dentro dele. E que ele fazia com essas vítimas. Bom, no dia 14 de maio de 1985, o Richard ataca novamente. E as vítimas dessa vez eram Bill Joy, de 66 anos. E a sua esposa, que tinha uma deficiência de 56 anos, Lillian. O Richard, ele faz mais ou menos o que aconteceu na última casa. Ele entra e já atira imediatamente no Bill. Só que ele percebe que o Bill não perde a vida instantaneamente. Então, ele começa a espancá-lo até que ele fique inconsciente. A Lillian, pelo que eu pude entender, não explica muito nas fontes. Mas eu acho que ela não podia movimentar as pernas. Então, ela estava deitada na cama. E o Richard, ele coloca uma algema de dedão na mão dela. É uma algema que você prende o dedão aqui. Eu vou colocar uma foto para vocês verem. E quanto mais você tenta soltar, ela aperta. Enquanto a Lillian está nessa situação ali, sem poder se mexer e com as mãos atadas. O Richard vai ali pela casa em busca de objetos de valor. E depois ele retorna para avimentá-la. Depois disso, o Richard foge. E o Bill, ele não tinha perdido a vida. Na verdade, ele conseguiu rastejar até o quarto da esposa e fazer uma ligação para o 911. Ele não conseguiu falar nessa ligação. Mas mesmo assim, ela foi rastreada. E chegaram até a casa. Os dois foram levados para atendimento no hospital. Porém, o Bill não resistiu. A Lillian recebeu também os cuidados médicos. E ela foi capaz também de dar uma descrição do invasor para a polícia. E a Lillian, ela até fala sobre o marido. Que ali, nos últimos momentos que ele teve, ele conseguiu salvar a vida dela. Porque lembrando aqui que ela não podia se locomover, né? Então, eu não sei qual era o estado dela nesse momento. Talvez ela demorasse muito para ser descoberta ali. Ela não ia conseguir ligar para ninguém também. Então, não fica claro qual é o nível da deficiência que ela portava, né? Então, é por isso que ela disse posteriormente que o marido salvou a vida dela. No final desse mesmo mês, no dia 29 de maio de 1985, o Richard rouba um carro e está pronto para um próximo ataque. Inclusive, isso também fazia parte aí da dinâmica do Richard. Entre um crime e outro, ele roubava os carros, né? Ele nunca estava com o mesmo carro. E quando ele trocava de carro, ele era muito cuidadoso em não deixar nenhuma impressão digital. E não deixar nenhum rastro dentro desses carros. Bom, nesse dia, com esse novo carro roubado, ele se dirige à casa de Mabel Bell, de 83 anos. E a sua irmã, também com deficiência, Florence Lang, de 81 anos. Só que dessa vez aqui, a dinâmica foi diferente. Ao invés de usar a arma dele, né? Calibre 22, ele usa um martelo. Ele agride as duas idosas violentamente com esse martelo. Também rouba objetos de valor dentro da casa e foge. Mas antes de fugir, ele pega um batom e desenha um pentagrama invertido na parede e também na coxa da Mabel. As fontes aqui divergem um pouco porque falam que ele violentou, né? Uma das duas, mas divergem qual das duas, né? Que sofreu essa violência. A maioria delas fala que foi a Florence, que inclusive era a irmã que tinha uma deficiência. Aqui também não fala exatamente qual é, tá gente? Por isso que eu estou falando dessa forma. As duas mulheres ficaram ali na casa dois dias antes de serem encontradas. E quando elas foram encontradas, as duas ainda estavam com vida. Porém, recebendo ali os cuidados médicos, apenas a Florence sobreviveu, né? A Mabel acabou não resistindo. E pra explicar aqui esse caso das duas idosas, nesse momento que aconteceu, não foi ligado aos outros casos que eu relatei aqui pra vocês. Então, quando a polícia chega, encontra ali tudo que aconteceu, ele fica também como um caso sem solução. Ele não é designado ali pra equipe do detetive Gill. E o mesmo vai acontecer com a próxima vítima do Richard. No dia 30 de maio, ou seja, o dia seguinte desses ataques que ele fez com as duas idosas, ele entra na casa de Carol Kyle, de 42 anos. A Carol, ela morava junto com o filho, de 11 anos. E ela acordou aí no meio da noite com o Richard, apontando uma lanterna no rosto dela. O Richard, ele ainda estava com o mesmo carro, né? Que ele tinha furtado. Ele entrou ali no meio da noite na casa da Carol. E quando ele acordou, a Carol, ele pediu pra que ela fosse até o quarto do filho. E ele amarrou os dois no quarto. Ele vai pela casa procurando os objetos de valor. Ele também estava armado, né? Ele sempre ameaçava a Carol com essa arma. Em algum momento aqui, ele separa os dois e coloca o filho da Carol dentro de um armário amarrado lá. E ele fica com a Carol ali ameaçando ela e perguntando sobre os objetos de valor. A Carol, achando que talvez ela fosse conseguir se livrar dele se ela desse algum objeto de um valor alto, né? Ela fala sobre algumas joias que ela possuía na casa pra que o Richard pegasse e fosse embora. Mas não é isso que acontece, né? O Richard acaba também violentando a Carol. Ele a amarra, coloca ela na cama, enfim. E até é irônico dizendo pra ela que ela estava muito bem pra idade que ela tinha. Não se sabe exatamente o porquê, mas dessa vez o Richard não tira a vida de ninguém. Ele permitiu que a Carol permanecesse viva. Inclusive, tem algumas atitudes do Richard que a gente não consegue muito entender, né? A gente já vai comentar mais sobre isso. Nesse caso específico, a Carol relatou posteriormente que ela pediu pra que ele afrouxasse as amarras, né? Que ele tinha feito nos pulsos dela e ele fez isso. E antes dele sair do local, ele trouxe uma espécie de um roupão pra ela, né? Colocou o roupão assim em cima dela. E também ele pegou o filho dela, né? Que estava amarrado no armário e trouxe pra amarrar do lado dela, né? Ele deixou os dois amarrados um do lado do outro e depois fugiu do local. O filho acaba conseguindo se desvencilhar ali das amarras e liga pra polícia pedindo ajuda. Quando a Carol pôde falar com a polícia, ela deu uma descrição desse homem que invadiu a casa como sendo um homem alto, hispânico e com o cabelo escuro, um pouco longo e ondulado. Mas, como eu mencionei no início, esse caso também não foi ligado aqui nesse momento ao Richard, né? Ele foi tido aí como um caso isolado. Mesmo com essa descrição, né? O que é bem curioso da gente pensar. Mas, nós aqui analisando esse caso nesse momento que sabemos de todas as vítimas, a gente pode ver um padrão no Richard, que é o quê? Não ter padrão nenhum. E essa foi uma grande dificuldade da polícia nessa investigação. Porque ele não tinha um modus operandi, como a gente vê em vários casos de SK. Eles usam a mesma arma ou o jeito de amarrar, o jeito de entrar na casa. O Richard não tinha isso, né? Na verdade, o padrão era não ter padrão nenhum. Como eu vi também num documentário, era a consistência era a inconsistência. E agora, até analisando esse caso da Carol, era que ele não tirou a vida de ninguém. Então, era um caso muito diferente um do outro. A gente já viu até o momento aqui que ele usou uma arma, mas ele também usou faca, ele também usou martelo. A idade das vítimas era diferente, sexo, etnia. Então, nada era padronizado. Em um dos documentários, eles levantaram uma questão que eu achei interessante do porquê, de repente, ele deixou a Carol e o filho viverem, né? E isso vai acontecer de novo. Será que tinha algo relacionado com a relação dele com a mãe? Será que ele se via naquele menino de alguma forma? Alguma conexão nesse sentido? O que vocês acham? Comenta pra mim. Bom, chegamos aqui no dia 26 de junho de 85. E pra quem assistiu a série na Netflix, The Night Stalker, que eu super recomendo. Eu tive que reassistir pra fazer esse roteiro aqui. E é por isso que eu acho que ele ficou tão gigantesco. Vocês vão se lembrar da Anastasia Horonas, que na época aqui era uma menina de apenas 6 anos. O que aconteceu com ela? Ela foi segurada de dentro da sua casa pelo Richard. Ela conta que ela foi acordada por ele e ele pediu pra que ela o acompanhasse. E ela até fala que na época ela olhou pro Richard e de alguma forma ela achou que era uma pessoa familiar. Ela achou que era alguém que ela podia confiar. E ela sai de casa junto com o Richard. Ele a coloca dentro do carro dele. E quando eles estão andando nesse carro, ele abre o porta-luva pra mostrar pra ela que lá dentro existia uma arma. Então, que era pra ela se comportar. Eles chegam até uma casa e a descrição que ela dá dessa casa, né? Na série da Netflix é bem, assim, perturbadora. Porque ela fala que era uma casa escura, muito suja, com muitas comidas, assim, de delivery, né? Muito pacote de comida de delivery. E ela fala que era uma casa viscosa, pegajosa, sabe? Então, é muito horrível a gente pensar uma criança de 6 anos nesse ambiente, né? E nesse ambiente ele faz coisas terríveis com ela, né? Ele abusa a sexualidade da Anastasia. Ela ficava pedindo pra ir no banheiro. Ele até deixava ela ir no banheiro, mas ele não parava com o que ele tava fazendo com ela. Até que chega num momento que ele fala que vai levar ela pra casa. Ele a coloca dentro de uma mochila. Inclusive, tanto pra sair do carro e entrar nessa casa, como agora pra sair da casa e entrar no carro. Ele fala pra ela entrar dentro dessa mochila, ele coloca ela novamente no carro e a leva pra um posto de gasolina. Lá ele fala pra ela pedir pras pessoas a ele ligarem pra polícia e que a polícia levaria pra família dela. Inclusive, um detalhe aqui que ela lembra também é que dentro da casa ficava tocando músicas da Madonna, enquanto tudo isso acontecia. Não se sabe também por que o Richard liberou essa menina, né? Apesar de ter feito tudo o que ele fez com ela, ele deixou ela viver. E nessa época, que nesse momento, a polícia paralelamente ali tava investigando também casos de sequestro de crianças. E era exatamente o que tinha acontecido com a Anastasia. Crianças ali de 6, 7, 8 anos já tinham acontecido cerca de 3, 4 casos. E era mais ou menos nessa dinâmica e muitas dessas crianças começaram a descrever esse suspeito exatamente com as características do Richard, né? Um homem alto, magro, cabelos escuros. Às vezes falavam que era caucasiano, às vezes falavam que era hispânico. Mas ressaltavam que ele cheirava muito forte e falavam dos dentes dele. Quando o Gil, ele soube também desses casos de sequestro de crianças, ele acreditava que era a mesma pessoa. Ele, desde o início, sabia que apenas um homem era culpado por tudo isso. Mas ele não era acreditado pelas outras pessoas. Ele chegou a marcar uma reunião aí com as autoridades de Los Angeles justamente pra discutir esses dois casos, né? Os casos que ele estava ali investigando e os casos de sequestro de crianças. Porque ele acreditava que existia uma conexão. Então, ele queria ali que eles trocassem informações, né? Pra pegar esse cara. Só que ele conta que quando ele explanou isso, né? Pra todo mundo, eles riram da cara dele. Porque eles não acreditavam que era a mesma pessoa. Eles não acreditavam que uma mesma pessoa que fazia essas coisas tão violentas, né? Nessas casas, tirava a vida dessas pessoas e também deixava esse rastro terrível de horror. Poderia ser a mesma pessoa que sequestra crianças e as deixam viver. Era algo sem precedentes, né? Todo mundo estava acostumado realmente com aquele padrão, né? Que eu já citei pra vocês. E isso deixava o detetive Gil completamente frustrado. Mas ele não desistia, né? Ele sabia que o que ele pensava ali, que era a mesma pessoa, era o caminho certo. Então, no dia 27 de junho de 86, e se vocês notarem, foi já no dia seguinte aqui do caso da Anastasia. Patty Elaine Higgins, de 32 anos, foi assassinada em uma outra localização ali de Los Angeles. Ela foi encontrada só no dia 2 de julho. E ela tinha sido tornada, isolada e tinha tido a sua garganta cortada. Ela era professora e estava passando a noite sozinha. Enquanto o Richard, em seu estilo habitual, invadiu o seu apartamento. O detetive, ele conseguiu uma evidência importante aqui nesse momento. Ele conseguiu uma evidência deixada na cena de um crime de um serestro de uma criança de 8 anos. E essa evidência era o quê? Na casa onde essa criança foi levada, eles encontraram uma marca de um tênis muito familiar ao detetive. Sim, essa marca de tênis, da sola do tênis, correspondia às marcas deixadas aí nas outras cenas de crime que o Gil estava investigando. Então, agora ele tinha mais certeza ainda de que tudo isso estava conectado. Nesse ponto da investigação, foi quando outro detetive renomado se junta ao Gil. E o nome dele é Frank Salerno. Só um background aqui, rápido, da história do Frank, que vai fazer sentido lá na frente também. Bem, o Frank, ele foi o detetive que liderou as investigações e a captura do ex-regulador de Hillside, Kenneth Bianchi. Inclusive, o Frank, ele era uma espécie de ídolo para o Gil. E quando o Frank pediu para ele que ele contasse tudo o que ele sabia sobre o caso, quais eram os caminhos que ele queria seguir, o que ele achava de tudo isso. E o Gil disse que acreditava ser apenas uma pessoa que fazia tudo. O Frank, olhando as evidências, olhando tudo que eles tinham até o momento, ele acreditou no Gil. E ele também achava que era uma mesma pessoa. E agora eles estavam juntos nesse caso e precisavam descobrir antes que ele fizesse uma outra vítima. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. Porque no dia 2 de julho de 1985, inclusive o mesmo dia que a Patty foi encontrada, o Richard faz mais uma vítima. O Richard invade a casa de Mary Louise Cannon, de 75 anos. Nesse momento, ele já estava com outro carro roubado. Ele entra no meio da noite e percebe que ela estava dormindo e começa a atacá-la com um abajur. Ele faz isso até que a Mary fica inconsciente. Depois ele vai até a cozinha, pega uma faca ali da casa mesmo e volta para atacar a Mary. Ele a golpeia várias e várias vezes e sai da casa deixando com que a Mary morresse por causa dos ferimentos. Três dias depois, no dia 5 de julho de 1985, Richard invade a casa de Whitney Bennett, de 16 anos. Ele a encontrou dormindo e começou a atacá-la com uma chave de roda que havia trazido consigo. Em algum momento aqui ele fica cansado desse ataque com a chave de roda. Então, ele vai em busca de uma faca, porém ele não encontra facilmente. Então, ele pega um fio de telefone para usar ali ao redor do pescoço dela. Só que aí algo curioso aconteceu. Enquanto ele estava com esse fio ali ao redor do pescoço dela, ele disse posteriormente que viu uma faísca saindo desse fio. E que quando teve essa faísca, ele percebeu que a Whitney tinha voltado a respirar. Então, ele largou a Whitney, largou esse fio, porque ele sentiu que aquilo ali foi uma intervenção divina. Ele disse realmente que acreditava que Jesus tinha vindo para salvar a Whitney. Depois disso, ele foge da casa deixando essa chave de roda para trás e também uma marca ali do tênis no edredom da Whitney. Ela sobreviveu a esse ataque. Ela foi mais uma das pessoas que conseguiu sobreviver. Mas ela precisou de cerca de 478 pontos na cabeça para arrumar ali tudo que ele tinha feito. Ela disse também que ela só se lembrava de ter ido dormir. Depois era um apagão, assim. E eu vi imagens dela. Acho que no documentário da Netflix tem imagens dela depois desse ataque, assim, quando ela já recebeu todos os curativos e tudo mais. E dá para entender o quão violento foi tudo isso. Então, vocês percebam, gente. Ele acabava usando, às vezes, até coisas que tinham na casa. Às vezes, ele nem ia tão preparado, assim. Ou ia preparado, mas acabava não utilizando a arma dele ou coisas que ele tinha levado, né? Porque citei agora para vocês aqui um caso que ele usou o abajur. No outro caso, ele levou uma chave de roda, mas aí acabou utilizando o fio do telefone da casa. Então, é isso que eu citei para vocês, que a polícia encontrava dificuldades, né? Essa bagunça, né? Essa coisa, assim, de não ter padrão nenhum. E essa semana aqui, essa primeira semana de julho, foi, assim, bastante ativa aí na vida do Richard, né? Porque os dois casos agora que eu citei para vocês, que foram no dia 2 de julho, no dia 5 de julho, e agora, no dia 6 de julho, ele tentou entrar na casa de um outro casal. Porém, esse casal percebeu a presença do Richard. E, inclusive, o homem, né, que morava nessa casa, era policial. Acho que a mulher, se eu não me engano, ela percebe um barulho, ela acaba informando para o marido. O Richard percebe que eles estavam falando ali dentro da casa e acaba fugindo e não entra. Mas, antes dele fugir, ele tentou abrir a janela da casa. Eram essas janelas que abrem para cima, assim. E, ao fazer esse movimento, ele teve que fazer uma força, né, para abrir essa janela. E, embaixo, existia o quê? Um canteiro, né? Tipo, um lugar, assim, com uma terra. E eles tinham regado essa terra nessa noite mesmo ali, que estava bem encharcada. E, nisso, que ele fez essa força para abrir a janela, o que aconteceu? Ele deixou a famosa marca ali do tênis dele nesse canteiro também. Mesmo que ele não tenha conseguido entrar nessa casa, a polícia sabia que ele estava ativo, né? Ele estava ativo ali diariamente. Todo dia ele queria entrar na casa de alguém. Porque, no dia seguinte, no dia 7 de julho, ele ataca novamente. E, dessa vez, ele invadiu a casa de Joyce Nelson, de 60 anos. A Joyce estava dormindo no sofá, na sala de estar. E esse é um dos ataques, assim... Eu não sei se tem como ter um ataque pior que o outro, assim. Mas esse foi bem significativo. Porque ele atacou a Joyce e tirou a vida dela pisoteando na cabeça dela. Ele pisou repetidamente na cabeça, no pescoço, até que ela perdesse a vida. É dito que a Joyce lutou muito contra o Richard. Ela tinha várias unhas quebradas e vários sinais de que isso aconteceu. E o Richard não conseguiu vitá-la. Nessa cena de crime, também foram encontradas aí a famosa marca, né? Do sapato, do tênis do Richard na entrada da casa. E, infelizmente, também no rosto da Joyce. Na mesma noite, gente, na verdade, assim... O ataque da Joyce foi nas primeiras horas da manhã do dia 7. Assim, a gente pode dizer que foi quase ainda de madrugada, sabe? Aconteceu esse ataque. E aí, na noite do dia 7, o Richard já estava pronto para atacar novamente. Ainda mais porque ele se frustrou, já que ele não conseguiu, né? Vitar a Joyce. Então, ele entrou na casa da enfermeira Sophie Dickman, de 63 anos. Era mais ou menos umas 3 e meia da madrugada. Ele entrou na casa, a Sophie percebeu, né? Que ele entrou e ele começou a apontar a arma. Ele fez ela entrar no banheiro, falando que ela ficasse calada. Enquanto isso, ele ia vasculhar a casa. Isso ele sempre fazia, tá, gente? Nas casas que ele passava, ele sempre levava alguma coisa. Depois, ele vai até o banheiro, traz a Sophie para o quarto dela. Ele prende a Sophie na cama com o uso de algemas. E ele tentou violenciá-la também. Porém, ele não conseguiu, porque ele não conseguiu manter uma ereção. Então, ele sai do local frustrado. Enquanto ele buscava os objetos pela casa, ele gritava muito com a Sophie, né? Falando para ela dizer onde estavam esses objetos de valor. Ela dizia que não tinha mais nenhum. Ela chegou a dizer para ele assim, eu juro por Deus que não tem nada nessa casa, que não tem nada de valor. E foi a hora que ele diz assim, não jure por Deus, jure por Satanás. E ela obrigava a repetir essa frase. Quando ele saiu da casa, a Sophie, ela estava algemada à cama, né? E esse é um caso bem interessante. Porque ela começou a empurrar a cama para próximo da janela do quarto dela para que ela pudesse pedir por ajuda. Quem morava na casa à frente da dela era uma policial que, inclusive, era amiga do detetive aqui do caso, o Gil Carrillo. O nome dela é Linda Arthur. Tem alguns lugares que falam que é Linda Hernandes. Então, não sei, mas é a Linda. E a Linda, ela estava na casa dela. Ela tinha acabado de ter uma noite ali com alguns amigos na piscina. Eles até foram dormir tarde, próximo até o acontecimento na casa da Sophie. Era cerca de três da manhã. Eles foram dormir, só que alguns amigos que estavam se hospedando na casa dela começaram a ouvir alguém chamando pelo nome da Linda. Eles foram até o quarto da Linda e falaram, olha, tem alguém chamando por você, tem alguém chamando por você lá fora. Quando a Linda sai, ela percebe, olhando a janela da vizinha que ficava atrás da casa dela, percebe que a Sophie estava pedindo ajuda e ela tinha acabado de ser atacada pelo Richard. Estou mostrando aqui no mapa para vocês, para vocês verem. Realmente, é uma casa atrás da outra. E você imaginar que o Richard estava ali próximo à casa de uma policial, estava ali agindo. Provavelmente, no mesmo horário ali que a policial estava na casa com alguns amigos, se divertindo, o Richard já estava dentro da casa da Sophie, né? É bem apavorante da gente pensar dessa forma. Logo que a Linda viu o que estava acontecendo, né? Que a sua vizinha tinha sido atacada pelo perseguidor da noite, perseguidor noturno, ela liga para o detetive e amigo dela, o Gil. E nessa noite específica, inclusive ele conta isso no documentário da Netflix, o Gil, ele estava tendo problemas para dormir, por causa desse caso, né? Não só ele, como a população toda, né? Estava todo mundo com muito medo desses ataques noturnos. E nesse dia específico, ele tinha acordado no meio da noite, porque ele tinha tido um pesadelo e ele acordou com a sensação de que tinha alguém dentro da casa dele. Inclusive, ele sai até apontando a arma, assim, pela casa, sabe? Ele estava bem perturbado com esse caso. E foi nesse momento que ele recebe a ligação da amiga, da Linda, e ele tem que ir até a cena do crime da Sophie. Na casa da Sophie, ela também tenta dar aí uma descrição, né? Do suspeito aos policiais. E era sempre parecida a descrição, né? Um homem alto, magro, que cheirava muito mal, tinha um hálito muito forte, falam dos dentes dele. Porque o Richard, ele nunca estava muito interessado em esconder o rosto, né? Ele sempre estava usando roupas pretas, era uma coisa que as pessoas também descreviam sobre ele. E nesse ponto aqui da investigação, já fica bem claro que essa pegada, né? E essa marca, na verdade, de tênis, era uma evidência muito forte, né? E que foi encontrada em várias cenas aí de crime. Então, a polícia começou ali a desprender algumas pessoas para ficarem em cima dessa evidência, né? E tentar descobrir o máximo de coisas possíveis. E eu achei muito interessante essa parte. Eu gosto bastante dessas coisas que você pode descobrir, né? Na investigação. Então, o que eles fazem? Logo ali, analisando essa marca de tênis, né? Da sola desse tênis, eles conseguiram identificar que era de uma marca chamada Avia. E essa marca era uma marca recente ali, assim. Era uma marca nova no mercado. Não era algo, assim, comum das pessoas terem esse tênis, né? Porque ela tinha acabado de ser lançada. Eles conseguem o contato com o dono, né? Com o fabricante desses tênis. E esse dono, ele passa várias informações importantes para a polícia, né? Por exemplo, como planilha e tabelas de vendas, de quantidades. E, inclusive, até entender qual era o modelo específico daquele tênis. Eles conseguiram com esse dono da marca que 1.356 pares desse tênis específico de corrida entraram nos Estados Unidos. Baseado nas descrições aí das testemunhas, né? A polícia sabia que o suspeito utilizava um tênis preto. E que, de acordo com as marcas deixadas na cena do crime, pareciam ter ali no tamanho 43-44. Então, o dono, né? Da marca disse que, se era o tênis preto e baseado na sola, deveria ser o modelo 440. E que esse modelo preto, 440, no tamanho 43-44, apenas seis unidades estavam ali nos Estados Unidos. Cinco dessas unidades foram para o Arizona. E apenas uma foi mandada para a Califórnia. Então, foi muito importante para a polícia descobrir isso, porque era quase que certo que, se eles encontrassem um homem vestindo um tênis preto desse modelo, naquele tamanho, provavelmente seria o cara que eles estavam procurando. E essa foi uma informação que a polícia sabia que tinha que manter em sigilo, né? O suspeito não poderia saber de maneira nenhuma que eles sabiam qual era o tênis que ele estava usando. Foi nesse momento aqui também que eles estavam analisando e reanalisando qualquer evidência e objeto das cenas do crime, que eles começaram a ir atrás de casos não solucionados ali na região e que tivessem qualquer semelhança com os casos que eles estavam investigando. Então, foi nesse momento que o caso da Mabel e da Florence, né? Aquelas duas idosas. E o caso da Carol Kyle, que sobreviveu, né? Ela e o filho de 11 anos, foram colocados aqui em investigação. Na cena do crime das duas idosas, né? Eles puderam analisar as fotos da cena do crime. Eles conseguiram ver uma impressão parcial daquele tênis, né? Em cima de um despertador, assim, tipo de um rádio relógio. Provavelmente, o Richard pisou nesse despertador para puxar o fio que ele acabou utilizando em uma das idosas, né? E deixou a marca do tênis. O que eles perceberam também nessa mesma cena foi que o Richard começou a ficar muito à vontade dentro da casa, né? Ele comia as coisas de dentro da casa, ele vasculhava tudo e parecia que ele ficava ali um tempo na casa. A polícia também agora tinha que lidar com um novo elemento. Porque se vocês se lembram, na cena do crime dessas duas idosas, foi quando o Richard desenhou o pentagrama, né? Tanto na coxa de uma delas, quanto na parede. Então, agora é mais um elemento a ser colocado nessa investigação. Os detetives e os policiais acreditavam que eles poderiam estar lidando ali com algum seguidor do Charles Manson, que, inclusive, aconteceu ali na Califórnia. Bom, o Richard, ele continua aí com os crimes dele sem padrão nenhum, né? Então, em algum momento aqui, o Richard, ele sai com um carro, né? Inclusive, carro roubado. E ele tenta se encontrar uma pessoa, mas ele falha. Essa pessoa consegue escapar. E ele acaba fugindo. Ele foge, ele corre com o carro e ele é parado por um policial por excesso de velocidade. O policial, ele pede pro Richard sair do carro, né? E aguardar enquanto ele iria pegar alguma coisa no carro de polícia dele, lá na moto, enfim. Nesse momento, o Richard escuta pelo rádio da polícia a informação sobre a tentativa de silvestro. Então, o Richard aproveita que o policial está longe e ele foge, correndo mesmo. Mas não sem antes desenhar um pentagrama na janela do carro. Bom, o Richard, ele consegue fugir, né? E esse carro é apreendido. E pelo que eu entendi aqui, gente, em Los Angeles, ali, existem, óbvio, várias delegacias. E às vezes, essas delegacias, ao invés de trabalharem juntas, elas querem cada um fazer o seu e ser melhor que a outra delegacia. Então, ali, a delegacia que aprendeu esse carro, né? Que ficou com esse carro, falou que iria examinar esse carro, né? Tentar coletar uma impressão digital de dentro do carro ou até ali no vidro, né? Qualquer coisa. E daí, entregaria esses resultados para a equipe do Gil e do Frank, né? Que estavam investigando Night Stalker. O Gil e o Frank, eles não ficaram muito felizes com isso, né? Porque eles queriam, eles mesmo, examinarem esse carro. Eles queriam já processar essa evidência e não foi possível. Então, eles não tinham muito o que fazer, a não ser esperar pelos resultados. A essa altura, as notícias, né? Sobre tudo o que estava acontecendo, a imprensa, ela estava, assim, num frenesi, né? Conforme os casos iam acontecendo, tudo isso foi aumentando muito. A polícia também começou a receber muitas ligações das pessoas, né? Com pistas que, normalmente, não levavam a nada. Pessoas acusando ex-marido, ex-namorado ou pessoas que tinham rixa, né? Falando, ah, não, eu conheço. Fulano é o cara que vocês estão procurando. E a polícia ia lá e não dava em nada. Aí, passam-se alguns dias. A equipe aqui do Gil e do Frank aguardavam a análise, a perícia daquele carro e não chegava. E eles vão até essa delegacia para acabarem descobrindo que esse carro não foi periciado. Na verdade, ele estava todos esses dias lá no estacionamento da delegacia enfrentando o sol, chuva, o tempo, enfim. Qualquer evidência, assim, de impressão digital, pele, não estava mais no carro, né? Não tinha mais o que recuperar daquilo ali. O carro não foi periciado. O Gil e o Frank, eles ficam, óbvio, muito frustrados com isso, né? Porque eles estavam, assim, todos os dias atrás desse cara e saber que esse carro ficou lá no sol, né? Perdendo evidências, realmente, é algo muito frustrante. Mas eles conseguem, né? Esse carro e começam a periciar o que poderia ter restado ali de evidências. E eles realmente encontram uma coisa dentro do carro. Eles encontram um cartão de visitas de um dentista. E tinha ali que a pessoa que usou esse cartão tinha tido uma consulta no dia 3 de julho. Os detetives vão até esse dentista e lá eles descobrem que, naquele dia, naquele horário, um homem chamado Richard Mina tinha ido fazer algumas radiografias. Eles pedem o acesso a essas radiografias, né? E o detetive Gil as mostra para um amigo dele que era dentista também. Esse amigo, ele fala que os dentes, né? Daquela pessoa estavam numa situação muito precária e que ele estava com uma infecção no dente muito grave e que ele deveria estar com uma dor de dente, assim, absurda e que, provavelmente, ele iria voltar ao dentista. Então, o que a polícia resolve fazer? Eles deixam alguns policiais disfarçados dentro desse consultório, como se fossem ali pessoas esperando, né, pela consulta. Eles fazem isso vários dias durante o dia inteiro, mas o Richard não aparece. Então, eles resolveram mudar um pouco de tática e eles instalam nesse consultório uma espécie de um alarme de pânico, né? Esses alarmes que a gente aperta e vai acionar direto na polícia. Eles falam para esse dentista, né, que quando o Richard retornasse era para ele acionar esse botão imediatamente, né? Atendê-lo normalmente, mas acionar o botão. E isso acontece. O Richard volta ao consultório no dia 15 de julho. Veja aqui, no dia 15 de julho, ele já tinha cometido todos esses últimos aqui que eu falei para vocês, né? Ele volta nesse consultório no dia 15 e o detetive, ele aciona o botão de pânico. Porém, ele não funciona. O Richard foi capaz de fazer esse procedimento ali com o dentista e sair tranquilamente. E ele sai pronto para atacar, porque já no dia 20 de julho, ou seja, cinco dias depois aí dessa consulta, ele entra na casa de Lila e Max Kidning. A Lila tinha 66 anos e o Max, 68. E dessa vez, ele usa uma outra arma. Ele usa um facão. E nesse caso, foi, assim, terrível o que ele fez com essas vítimas, né? Ele usou o facão várias vezes, né? Ele também roubou vários itens da casa e, infelizmente, nenhum dos dois sobreviveu. E uma coisa interessante que aconteceu nesse caso aqui é que ele estava também com a arma dele, calibre 22, e ele tentou usar essa arma, mas essa arma engasgou. Então, ele ficou furioso e utilizou ainda mais violência, né? Com o facão. No mesmo dia, ele dirigiu para uma região próxima e invadiu outra casa. E era a casa da família Covernat. Quando ele entrou, ele de cara viu o pai, que se chamava Chynarog, de 32 anos, dormindo no sofá da sala e ele atira em sua direção e o pai morre instantaneamente. Ele encontra no interior da casa Sam Kidd, a esposa de Chynarog, e o filho do casal. O Richard fica cerca de duas horas dentro dessa casa e, todo esse período, ele fica torturando, batendo, dando surras, tanto na esposa quanto no filho. Ele também violenta os dois. Ele fica questionando o tempo inteiro para que a Sam Kidd fale onde estão os objetos de valor, assim como ele comumente faz. E, no final, ele pede para ela jurar em nome de Satanás que não havia mais nenhum outro objeto de valor na casa. E ela faz o que ele está pedindo. Depois disso, ele foge da casa. A Sam Kidd faz um retrato falado para a polícia e é o retrato falado que a gente normalmente vê quando pesquisa sobre esse caso, esse que vocês estão vendo na tela, que é um retrato falado com mais detalhes. Ela também frisou a característica dos dentes, então também tem um desenho dos dentes do lado. E foi nesse momento, na verdade, no dia 21 de julho de 1985, que a polícia decide divulgar esse retrato falado ao público. No dia 6 de agosto de 1985, o Richard invade uma nova casa e nela moravam o casal Christopher e Virginia Patterson, de 38 e 27 anos, respectivamente. Ele conseguiu invadir a casa por uma porta deslizante de vidro que dava direto para a sala. Como eu comentei com vocês, não era fora do comum as pessoas deixarem janelas e essas portas deslizantes destrancadas, inclusive porque fazia muito calor na Califórnia nesse momento aqui, então dormiam com janelas abertas, enfim. E isso facilitava para o Richard entrar nessas casas. E apesar de algumas fontes dizerem que ele entrava aleatoriamente nas casas, em outras fontes diz que, na verdade, ele ficava vigiando, né? Espreitando para ver a dinâmica ali, de repente perceber que a casa estava destrancada e daí sim ele invadir. Nesse caso aqui, desse casal, essa porta deslizante estava destrancada. E nessa invasão, Richard tinha uma nova arma. Era uma pistola calibre 25. Lembra que eu citei aqui para vocês que em uma das últimas invasões que ele fez, a arma acabou falhando, né? Então pode ser por isso que ele trocou e agora ele estava com essa calibre 25. Ele entra na casa e ao engatilhar essa arma para atirar no casal que dormia, a esposa, a Virginia, ela acorda, ela tinha um sono muito leve. Ela começou a gritar com o Richard e ele atira. O tiro ele pegou abaixo de um dos olhos, eu acho que foi o esquerdo, e acabou atravessando e saindo aqui, mas não atingiu nenhuma parte ali vital, digamos assim. Nisso, o marido, Christopher, acorda com o barulho e começa a correr atrás do Richard. O Richard continuava atirando e um desses tiros também pega no Christopher, mas isso não impediu que o Christopher continuasse lutando contra o Richard. Ele tenta atirar mais duas vezes e essas duas vezes a arma falha. Na verdade, em alguns lugares diz que a arma falhou e em outros lugares diz que ele não conseguiu acertar os tiros. Mas, enfim, não pega no Christopher. Quando o Richard percebeu que ele não daria conta desse casal, ele foge da casa. E ambos, a Virginia e o Christopher, sobreviveram ao ataque. Quando a polícia chegou ao local, eles perceberam que as cápsulas tinham mudado, agora eram calibre 25, mas na cápsula eles perceberam também que ela tinha, numa região ali, uma coloração vermelha. Ao pesquisar sobre essas cápsulas, a polícia identificou que era uma fabricação muito antiga. Na verdade, hoje em dia, não era nem mais fabricado. Ou seja, mais uma evidência aí da cena do crime muito peculiar, muito incomum, assim como o tênis, que era um só ali na região toda. Dois dias depois, no dia 8 de agosto de 1985, o Richard rouba outro carro e vai até a casa de Sakina Abouath, de 27 anos, e do seu marido Elias, de 31. Dinâmica parecida com outros que eu já citei aqui pra vocês. Ele entra e encontra o marido dormindo e imediatamente ele atira. infelizmente, o Elias acabou morrendo instantaneamente. Ele vai em direção a Sakina, ele começa a bater nela e exigir aonde estavam os objetos de valor. Depois disso, ele a violenta e pede pra ela jurar por Satanás que iria ficar quieta. Nisso, o filho do casal, que tinha apenas 3 anos, entra ali no mesmo quarto onde estava a mãe com o Richard. Ele acordou com o barulho. Mas o Richard não ligou muito pra presença do menino. Na verdade, ele pega essa criança de 3 anos e amarra em um outro local e continua a fazer ali o que ele estava fazendo com a Sakina. Depois disso, ele foge da casa. A Sakina conseguiu desamarrar o filho e pedir ajuda. Ao chegar na cena, a polícia também encontrou as mesmas cápsulas com aquela coloração vermelha e também os palavreados que as vítimas sobreviventes detalhavam pra polícia eram muito parecidos em uma cena e outra. O pânico ali na região de Los Angeles era muito grande, né? Porque vocês imaginem, não existia um padrão de vítima, né? Todo mundo se encaixava na vítima do The Night Stalker. Então, nessa época aqui, começou a crescer muito a compra de armas, de sistemas de segurança, cadeados, pessoas comprando cachorro pra deixar na casa, fazendo aulas de defesa pessoal e também de tiro. Então, era um pânico, né? E isso, já citando novamente a série aqui da Netflix, é muito bem retratado na série, sabe? Pra gente imaginar como era o clima daquela época ali em Los Angeles, que realmente as pessoas acreditavam que iriam dormir e não iriam acordar no dia seguinte, que elas seriam a próxima vítima, porque não tinha razão pra elas não serem, né? Já que já tinham tido vítimas aí de todas as idades praticamente e localidades ali da região também, etnias, como eu já falei. Então, qualquer pessoa podia ser a próxima vítima. Bom, o Richard, ele ficava de olho aí nas notícias, né? Ele ficava de olho que tinham divulgado o retrato falado, quando descobriam um novo caso. Então, ele percebeu que a barra dele tava pesando ali em Los Angeles e ele resolve ir pra São Francisco. E chegando em São Francisco, no dia 18 de agosto de 85, ele faz mais um ataque. Ele entrou na casa de Barbara Penn, de 62 anos, e o seu marido, Peter, de 66 anos. Foi um ataque rápido, ele entrou, percebeu que o casal estava dormindo, ele atira imediatamente no marido e antes de atirar na Bárbara, ele aventou. Depois, ele atira na Bárbara também. Porém, a Bárbara, ela sobreviveu ao ataque, embora tenha ficado paralisada pro resto da vida. Nessa cena de crime, ele também desenhou alguns pentagramas na parede, ele fez alguns cortes na porta, na parte que tinha madeira, e ele escreveu a frase Jack the Knife. Jack the Knife está na música The Reaper da banda Judas Priest. E essa letra é uma referência à história do Jack Estrela. Nessa cena de crime também, a polícia encontrou algo novo, e que mostra o quão perturbada era a mente desse homem. Ele passava algum tempo na casa dessas vítimas, ele comia, mexia nas coisas, mas nessa cena específica, ele comeu praticamente tudo que tinha de comida dentro da geladeira do casal, depois ele vomitou tudo isso no chão da cozinha, e a polícia também encontrou restos de sêmen em cima de tudo isso, dando a entender que ele tinha se matado depois de tudo isso. Eles também encontram nessa cena de crime, adivinhem o quê? A marca da sola do tênis havia, essa evidência tão importante. E só para vocês entenderem, esse crime aconteceu em São Francisco, a polícia que foi investigar a cena do crime e tudo mais, na hora ali, foi a polícia de São Francisco, mas imediatamente, como todo mundo estava sabendo sobre esse caso, entra a polícia também, eles entram em contato com a equipe do Gil e do Frank. Quando eles ficam sabendo da marca ali do tênis e também de tudo que aconteceu ali na cena do crime, eles sabiam que era a mesma pessoa e que essa pessoa agora estava em São Francisco. O pânico se espalhou ali por São Francisco, apesar que a polícia tentou não abafar, mas tentou não dar muitas informações justamente para o pânico não se alastrar. Mas é claro que as pessoas acreditavam que agora toda aquela onda de crimes que estava acontecendo quase que diariamente em Los Angeles iria acontecer em São Francisco. Então, para acalmar um pouco os ânimos, a prefeita ali de São Francisco ela decide ter uma reunião com o delegado, com a polícia para entender o que está acontecendo e fazer uma coletiva de imprensa para a população. E também, nessa coletiva, eles iriam ali estipular uma recompensa para qualquer informação. só que o que que aconteceu, gente? A delegacia e os policiais que tiveram essa reunião com a prefeita não eram da equipe ali do Guil e do Frank. E eles esqueceram de passar um detalhe muito importante para a prefeita que os detalhes ali da cena do crime não poderiam ser divulgados. Então, o que que aconteceu? Essa prefeita na coletiva de imprensa ela deu detalhes da balística e principalmente da marca da sola do tênis havia. Além também do retrato falado, das características. Mas, enfim, agora o Richard sabia que a polícia tinha evidências muito fortes contra ele. Porque até então essa parte da sola do tênis, a balística, enfim, nada disso tinha sido revelado ao público. E agora essa evidência estava comprometida. A gente que acompanha aqui o True Crime a gente sabe que isso acontece muito e é correto de acontecer da polícia não divulgar todos os detalhes. Eles precisam de detalhes que só o criminoso saiba justamente para conseguir pegar essa pessoa. Então, é de extrema importância que várias evidências e detalhes do crime permaneçam em sigilo. E agora tudo isso tinha sido comprometido aqui nesse caso. Depois dessa coletiva de imprensa acredita-se que o Richard se livrou dos tênis e também da arma jogando os itens ali na ponte Golden Gate. Bom, depois aí desses episódios o Richard decide sair de São Francisco, ele volta para Los Angeles mas ele fica um pouco escondido digamos assim, ele fica um tempo sem atacar ninguém ou pelo menos que a polícia tenha descoberto. Mas ali mesmo em São Francisco eles começam a descobrir mais algumas coisas sobre o Richard. Eles conseguiram conversar com um gerente de um hotel ali da região que disse que o Richard se hospedou naquele hotel durante alguns dias inclusive quando a polícia foi investigar o quarto que ele ficou tinha alguns desenhos de pentagrama assim talhado na porta o gerente também descreveu o Richard como sendo um cara que tinha um cheiro muito forte e os dentes estragados. Eles também conseguiram pessoas que supostamente compraram itens do Richard joias e coisas que ele vendia para conseguir dinheiro. Eles conseguiram recuperar inclusive alguns itens que pertenciam ao Peter ali daquela casa que ele atacou em São Francisco. Bom em 24 de agosto de 85 o Richard já em Los Angeles novamente ele rouba outro carro e vai para uma outra região e fica lá olhando as casas para ver qual ele iria invadir. Ele chega na frente da casa da família Romero a família ela tinha acabado de voltar de uma viagem do México estava todo mundo dormindo com exceção de um dos filhos de 13 anos o James Romero terceiro o James ele não conseguia dormir e em algum momento ele resolveu ir no carro que ficava estacionado fora da casa porque ele tinha que pegar alguma coisa que ele deixou lá da viagem em alguns lugares diz que era um travesseiro quando ele está fazendo isso ele escuta algum barulho assim ele olha ao redor mas ele não vê nada ele achou que pode ser um animal qualquer coisa assim então ele entra para casa novamente mas ele fica ali na parte da garagem porque ele estava mexendo numa bicicleta dele e ali ele começa a escutar passos passos como se estivessem pisando ali no cascalho que tinha na frente da casa quando ele olhou para uma das janelas ele viu o Richard nessa janela e ele já achou estranho mas ele não sabia quem pudesse ser ele achou que era um cara estranho espionando dentro da casa de qualquer forma ele alerta os pais ele faz os pais acordarem falando que tinha um cara estranho olhando para dentro da casa quando o Richard percebe essa movimentação ele sai correndo mas o James ele foi rápido o suficiente para sair da casa e anotar a placa do veículo na verdade ele anotou parcialmente ele não conseguiu anotar a placa inteira e ele conseguiu também olhar para o rosto do Richard porque o Richard ao invés de ele fugir reto digamos assim para longe da casa ele ainda passou pela frente da casa deu a volta e passou novamente nessa hora que ele passou novamente ele ficou encarando o James e o James fala que ele nunca vai esquecer o jeito que esse homem olhou para ele na época que é claro eles chamaram a polícia o James deu a descrição e a polícia sabia que esse cara que estava prestes a invadir a casa da família era o suspeito que eles procuravam o James tendo essa atitude não imaginava o quanto ele iria ajudar a polícia posteriormente a resolver esse caso e o quanto também essa atitude salvou a vida da família dele que estava em risco nesse momento ele conta em entrevistas posteriores que ele não entendia muito bem o que as pessoas falavam para ele porque falavam que ele tinha salvado vidas e quem era exatamente esse homem que ele tinha visto ele disse que de repente ele estava sendo cercado de pessoas querendo entrevistá-lo ganhando presentes e que foi algo realmente muito intenso porém depois que o Richard foge aqui da casa da família Romero ele sai provavelmente super frustrado que não conseguiu entrar nessa casa ele dirige alguns quilômetros e entra em outra casa ele invade a casa de Bill Carnes de 30 anos e a sua noiva de 29 anos Inês Erickson o Richard entrou nessa casa ele também chega e atira no homem que estava dormindo e a Inês ela acorda com o barulho ela levanta e percebe que o marido foi atingido mas ela nem teve tempo de ter nenhuma reação porque o Richard a agarra pelos cabelos leva para outro cômodo onde ele a amarra nessa invasão o Richard ele estava assim muito cheio de si ele chega a perguntar para a Inês se ela sabia quem ele era ela dizia que não e ele falou que ele era o Night Stalker ele falou que ele era o cara que a polícia estava atrás e que se a polícia chegasse lá depois era para ela dizer que sim o Night Stalker esteve ali nessa casa o Richard não conseguiu encontrar objetos de valor e ele ficou muito irritado com isso ele acaba violentando a Inês algumas vezes e depois foge do local incrivelmente o Bill Carnes sobreviveu a esse ataque depois de ter as balas retiradas da sua cabeça nesse caso aqui o Richard também ficava pedindo repetidamente para a Inês repetir frases como salve o satanás juro por satanás enfim e depois que ele foge da casa a Inês conseguiu se desamarrar e ligar para o 911 foi por isso que eles conseguiram também ajuda rápida e que salvou a vida do Bill Carnes a Inês conseguiu dar a descrição do invasor para a polícia que claro batia já com a descrição que eles tinham do Richard e agora que as coisas realmente começam a andar para que o Richard seja capturado por quê? porque graças ao menino de 13 anos o James ele conseguiu dar uma descrição bem precisa do carro e parcialmente da placa ele inclusive ajudou a polícia até a andar pelos bairros pela região para caso ele encontrasse um carro parecido ele pudesse falar para a polícia e nessas buscas tanto com o James quanto sem ele que a polícia estava fazendo eles acabam encontrando esse carro descrito em uma região próxima na verdade não era tão próximo ali dos crimes era mais próximo do centro de Los Angeles e apesar do Richard ser muito cuidadoso com os carros que ele usava eu já comentei com vocês que ele limpava sempre tudo para não deixar nenhuma impressão digital nesse carro aqui havia apenas uma impressão digital que o Richard esqueceu de limpar ela estava na parte aqui do retrovisor de dentro do carro e aí o que aconteceu agora eles tinham uma impressão digital só que aqui nessa época gente não existia esse negócio de eu tenho uma impressão eu jogo no sistema e vejo se bate com a impressão de alguém eles só conseguiam fazer essa impressão digital ser útil se tivesse uma outra impressão digital para eles compararem ali fisicamente digamos assim papel com papel e eles não tinham eles só tinham a impressão do carro então eles precisavam descobrir mais coisas sobre esse cara então um detetive que fazia parte da equipe lá de São Francisco ele começa a fazer as investigações que ele achava necessário ir atrás de pessoas que conheciam o Richard era ele que tinha conseguido aquelas pessoas que compraram itens do Richard então eram pessoas que eles sabiam que tinham uma conexão com o Richard só que quando ele iria questionar eles falavam que não conheciam o nome não sabiam qual era o nome direito que já tinham visto algumas vezes mas sabe não davam nenhuma informação precisa até que ele encontra um homem chamado Armando tem na série da Netflix bem certinho assim questionamento que ele fez com o Armando que não foi uma coisa fácil mas ele começa a perguntar várias coisas porque ele tinha certeza que o Armando sabia o nome desse homem lembrando aqui ninguém sabia que o nome dele era o Richard era o suspeito ninguém sabia a cara dele ninguém sabia de nada esse Armando ele conhecia o Richard da época do Texas mas é claro que ele não queria falar isso para a polícia ali por vários motivos por todo um passado criminal enfim mas esse detetive ali de São Francisco ele foi bastante convincente ele não usou da violência nem nada do tipo mas ele usou bastante da ameaça até que esse Armando resolve falar o nome desse amigo dele do Texas e é aí que a polícia pela primeira vez fica sabendo que o nome desse suspeito é Richard Ramirez esse detetive ele entra em contato com a equipe de Los Angeles e fala olha temos um nome e quando ele diz o nome Richard Ramirez aí sim eles podem procurar nos registros se esse homem já tinha tido alguma passagem pela polícia lembrando aqui gente era tudo no papel tá era bem mais difícil mas a polícia de Los Angeles consegue encontrar um registro na verdade ele estava registrado na polícia ali por pequenos crimes podemos dizer assim roubos brigas também tinha algumas coisas de trânsito mas o mais importante é que nesse registro tinha uma foto do Richard e as impressões digitais e foi só quando eles conseguiram esse registro que eles conseguiram comparar a impressão tirada do carro com a encontrada nesse registro e é claro que combinou então o suspeito agora tinha foto tinha cara tinha um nome Richard Ramirez e o mais interessante gente desse registro que esse registro ele só começou a ser feito a partir de criminosos nascidos em janeiro de 1960 e o Richard ele tinha nascido em fevereiro de 1960 ou seja esse registro ali dos criminosos começou de pessoas que nasceram apenas um mês antes do Richard imagine gente se fosse assim um mês depois eles já não iriam conseguir encontrar esses dados quando eles têm todas essas informações a polícia de Los Angeles e de São Francisco elas entram ali numa divergência porque a polícia de São Francisco queria liberar logo para o público a foto o nome enfim e a de Los Angeles não porque eles tinham medo de como seria o resultado de tudo isso o que o Richard poderia fazer se ele soubesse agora que ele estava sendo procurado e que tinha foto enfim mas conversando ali eles decidem sim divulgar ao público e o mais interessante aqui era 30 de agosto de 85 quando eles divulgam tudo isso para o público o Richard ele não estava de olho nas notícias como ele normalmente fazia justamente nesse dia ele resolveu ir para o Arizona em Tucson para visitar um irmão então ele não estava olhando para nada ele não estava vendo jornais nem nada quando ele chega lá no Arizona o irmão não estava em casa então ele volta no dia seguinte dia 31 de agosto para Los Angeles nesse meio tempo aqui a polícia estava atrás dele claro né agora sabiam quem era tinha foto tudo mais e eles acabam conseguindo essa informação que o Richard tinha saído ali da cidade eles conseguiram rastrear acho que por passagem não sei exatamente como mas eles sabiam que ele tinha saído e que eles estavam esperando o Richard voltar o Richard ele volta para Los Angeles sem ter a noção que ele foi identificado ele não sabia que o rosto dele estava em todos os jornais e na TV quando ele chega na rodoviária ele até percebe alguns policiais disfarçados na rodoviária e ele disse que era fácil de perceber porque os policiais eles vestiam roupas de moradores de rua digamos assim roupas sujas calçados usados enfim mas ele percebia que eram policiais porque os cabelos nunca estavam sujos e os dentes eram bem cuidados então eles sabiam que eram policiais mas nesse momento ele não achava que eram policiais que estavam ali por causa dele ele achou que eram policiais aleatórios que estavam ali por causa de alguém ele não tinha a menor noção de que muitos policiais estavam atrás dele e ele realmente conseguiu passar por esse terminal de ônibus sem ser percebido os policiais que estavam lá para capturá-lo não viram nem sinal do Richard mas isso não ia durar muito porque o que aconteceu foi o seguinte o Richard ele sai ali dessa rodoviária digamos assim e ele entra numa loja de conveniência seria uma loja de bebidas que tinha ali próximo quando ele entra nessa loja ele percebe os jornais que estavam ali para vender com a foto dele ele entra em pânico nesse momento mas ele nem tem tempo de ter qualquer reação porque uma mulher que estava nessa loja começa a gritar El Matador El Matador quando ela começa a gritar nessa loja ele sai correndo e entra num ônibus e ele achou que ele pudesse estar seguro nesse ônibus agora fugindo mas não estava dentro do ônibus as pessoas começaram a olhar para ele de uma forma estranha claro todo mundo já tinha visto o rosto dele em vários lugares inclusive tinha um homem dentro do ônibus com um jornal com a foto dele então ele percebeu que ali no ônibus também não era um lugar seguro e fora que já na hora que ele sai dessa loja que a mulher começou a gritar algumas pessoas ali da região já começaram a ligar para o 911 e essas ligações só foram aumentando por onde o Richard passava as pessoas achavam que era realmente o The Night Stalker e ligavam para a polícia bom o Richard ele está nesse ônibus chega no momento ele resolve descer ele sai correndo e ele começa a atravessar várias rodovias que tem ali eu estou colocando no mapa aqui para vocês verem ele percorreu toda essa parte aqui a pé ele vai correndo assim ele correu muito gente até mais ou menos essa região aqui onde vocês estão vendo nesse meio tempo ele tenta roubar o caminhão de um homem mas ele não consegue ele percebe que esse caminhoneiro estava embaixo do caminhão ali mexendo no caminhão então ele não conseguiu roubar e é claro chamou mais atenção para si várias pessoas também começaram a ligar para a polícia ele continuou correndo e ele entra nessa rua aqui que eu estou mostrando para vocês e nessa rua ele aborda uma mulher chamada Angelina de la Torre ele pede para ela entregar as chaves do carro senão ele iria a matar só que muito rapidamente o marido da Angelina o Manuel de la Torre aparece e ele está com uma barra de ferro nas mãos e ele acerta a cabeça do Richard nesse momento gente a multidão inteira estava em cima do Richard muitas pessoas batendo nele muitas pessoas identificaram quem era e eu acho que mesmo quem não tinha identificado começou a bater nele porque ele estava tentando roubar o carro da Angelina e eu até consegui em um dos documentários exatamente qual foi o muro que ele caiu que é esse muro que vocês estão vendo agora no Street View foi exatamente nesse local onde o Richard caiu exausto porque ele não aguentava mais correr e também porque estava sendo espancado pela multidão a polícia ela já tinha recebido várias ligações de 911 como eu falei para vocês eles iam rastreando essas ligações então eles chegaram rapidamente ao local e é dito que quando o Richard viu a polícia ele começou até a acenar para a polícia porque ele estava com muito medo de morrer nas mãos ali da população ele até disse assim ainda bem que a polícia chegou e a polícia sabe que se eles não tivessem chegado a tempo o Richard provavelmente tinha perdido a vida uma questão irônica aqui é que esse foi mais um trauma na cabeça que o Richard sofreu durante a vida agora da barra de ferro do Manuel de la Torre inclusive o Manuel ele ficou até entre aspas famoso tem algumas fotos dele na internet com a família porque foi ele que conseguiu nocautear o Richard digamos assim ele fez até um corte bem profundo na cabeça inclusive tem algumas imagens e vídeos também desse momento do Richard sendo preso pela polícia com várias faixas na cabeça ele realmente foi bem ferido e estava até com a cara um pouco inchada e eu imagino que depois deve ter inchado bem mais algumas pessoas que participaram disso deram entrevista já depois aqui do fato em si você encontra isso na internet e eles falam que o Richard estava bem assustado nesse momento quando ele viu que todas essas pessoas estavam ali em cima dele e que ele iria ser preso e que tinha acabado para ele e eu não sei vocês mas eu achei extremamente satisfatório a forma que o Richard foi capturado pela população pela população que estava apavorada que não conseguia dormir a noite representando digamos assim muitas pessoas que estavam em pânico eu achei muito significativo isso que essa população de certa forma se uniu desde as pessoas que viram ele na rodoviária no ponto que ele desceu no ônibus nas ruas as pessoas que iam vendo iam chamando a polícia foi realmente uma união de todo mundo que não aguentava mais aquele terror e finalmente todo esse terror que estava durando mais de um ano na cidade de Los Angeles São Francisco também tinha acabado o The Night Stalker estava preso a polícia leva o Richard para a delegacia para aqueles primeiros procedimentos e tal e depois ele é levado para a prisão para guardar o julgamento e na série da Netflix fala que nesse caminho da delegacia até a prisão já aqui existiam mulheres que estavam tentando chamar a atenção do Richard pelo vedro do carro a gente vai falar disso daqui a pouquinho mas para vocês verem como tem gente sem noção nesse mundo junto com tudo isso também existia a população que aqui estava feliz eles gritavam davam risada parecia que estavam comemorando um final de campeonato porque finalmente agora eles poderiam dormir tranquilos inclusive os detetives também por isso que eu quero recomendar para vocês muito essa série eu já falei várias vezes vou falar mais ainda mas mostra muito o lado dos detetives e do quanto eles sofreram também com esse caso tanto que a família deles sofreu com tudo isso os familiares das vítimas também fala sobre eles não são todos que eles conseguem trazer ali na série mas alguns sim para você conhecer um pouco esse lado que é você perder um ente querido dessa forma e ainda ter que viver com esse terror do cara não ser preso de você não saber que vai ser a próxima vítima enfim e inclusive uma que se não me engano é a neta de uma das vítimas ela fala assim que foi muito aterrorizante quando soltaram a foto do Richard Ramirez né e também as fotos que foram feitas depois cada vez que ela olhava para essas fotos e via a maldade no olhar dele ela tinha assim muita tristeza em saber que tinha sido aquele olhar que a familiar dela né que se não me engano era a avó tinha visto antes de morrer era aquele rosto né que várias dessas pessoas aqui viram apavoradas antes de perder a vida né quando o Richard é preso ele já conhecia o detetive Frank Salerno né que eu já mencionei para vocês aqui e ele conhecia justamente porque ele estudava muito aí os crimes true crime e os SK da vida e ele sabia do caso do regulador de Hillside que eu citei aqui para vocês então quando ele foi preso pelo Frank para ele foi um motivo de orgulho ele estava sendo preso pelo mesmo detetive que solucionou um outro caso grande ele estava gostando dessa atenção nesse momento né depois que ele saiu ali do terror de estar no meio da população ele ficou ainda mais lisonjeado quando os detetives colocaram o Richard na mesma cela do estrangulador de Hillside e eles fizeram isso com a intenção de que o Richard se sentisse importante né de mexer com o ego dele e de repente ele pudesse falar mais coisas uma das coisas muito importantes que aconteceram aqui nesse momento foi novamente com a Anastasia né que eu falei para vocês aqui ela ainda era uma criança e ela foi chamada para identificar o Richard Ramirez eles precisavam ainda continuar coletando provas evidências testemunhas para conseguir reunir a maior quantidade de casos para acusar né para acusar o Richard e eles fazem isso com a Anastasia né e ela foi muito muito corajosa e é muito triste e ao mesmo tempo muito forte assim o depoimento dela na série da Netflix né ela conta que ela foi gente com 6 anos identificar numa sala né aquelas salas da polícia que eles colocam as pessoas que estavam ali para serem identificadas inclusive o Richard né eles tinham que ficar repetindo frases como por exemplo cadê as joias cala a boca cadê o dinheiro né para as pessoas que estavam ali para identificar reconhecerem né o que elas passaram naquela noite não estava só a Anastasia nesse dia para reconhecer quando esses homens estavam lá para serem identificados o policial perguntou alguém tem alguma coisa a dizer alguém quer identificar e a primeira que ergueu a mão foi a Anastasia e ela disse só assim eu posso só dizer o número eu tenho que escrever o número e ela sabia que o homem que tinha feito tudo aquilo com ela era o Richard e ele estava ali com o número 2 ela disse também aos policiais que ela queria ajudar e ela iria testemunhar também ali no julgamento porque ela não queria que ele machucasse mais nenhuma menina como ele a machucou e essa declaração emocionou muitos detetives tanto o Frank quanto o Gil quanto outros policiais que estavam ali no momento eles tiveram que se retirar eles choraram muito e pelo que eu entendi depois disso eles viram que seria muito difícil assim para todo mundo que as outras crianças que também tinham sido provavelmente securadas por ele tivessem que passar por tudo isso seria difícil para as crianças seria difícil para a equipe toda para a polícia para as outras pessoas enfim então eles resolveram assim não entre aspas obrigar com que as outras crianças também passassem pelo que a Anastácia estava passando ela queria ela queria ajudar mas eles entendiam o quanto aquilo era triste para eles muitos casos que aconteceram e a polícia acreditava que tinha sido ele alguns casos que eu também não citei aqui porque ele não foi acusado por eles casos que apareceram depois a polícia acredita que estavam relacionados ao Richard mas eles não conseguiam colocar aqui no processo todo então algumas acusações foram retiradas outras foram colocadas e assim se seguiu só voltando um pouquinho aqui para a Anastácia que me marcou muito nessa série porque eu vou falar um pouquinho mais lá na frente mas ela fala que ela não queria que o que aconteceu com ela esse trauma que ela viveu determinasse quem ela iria ser ou levasse ela para outro caminho um caminho ruim ou como ela disse fizesse com que ela se tornasse em algo parecido como ele como o Richard ela não queria isso então na série ela já está adulta falando então ela fala que ela cresceu ela se casou ela tem uma família linda e que ela não deixou esse evento destruir a vida dela outro momento que eu acho legal dividir com vocês aqui é sobre o Gil o detetive que durante essa investigação em algum momento aqui que ele estava tão apavorado e a família dele também até porque algum dos casos aconteceu bem próximo ali a casa dele a mulher e os filhos dele se mudaram eles não estavam mais morando com o Gil e a mulher dele falou que só voltaria para casa quando tudo isso tivesse resolvido então o que aconteceu teve um dia que o Gil saiu direto ali do trabalho dele e ele foi para uma festa de casamento da família e quando ele chegou nessa festa de casamento todo mundo já estava sabendo que ele tinha feito parte ali ele tinha conseguido prender o Richard Ramirez todo mundo começou a aplaudir ele todo mundo começou a ovacionar todo o trabalho que ele teve e ele perguntou onde está a minha mulher porque ele sabia que a mulher estaria naquele casamento ele encontra a mulher ele abraça ela ele chora muito porque ele não aguentava mais aquele pesadelo as filhas também e aí ele fala para a mulher assim acabou agora vocês podem voltar para casa e essa foto que eu estou colocando aqui para vocês na tela é exatamente desse momento desse casamento a felicidade desse detetive de ter conseguido resolver tudo isso e agora poder continuar uma vida com a família e é importante que a gente fale disso sempre falar das vítimas é claro dos familiares das vítimas mas a gente entender que as pessoas que são envolvidas nesse caso que investigam eles também tem famílias eles também tem medo que aconteça algo com a família e eles sofrem também com tudo isso então achei importante destacar aqui esse momento bom o julgamento do Richard começou oficialmente só em 22 de julho de 88 três anos depois que ele foi preso e foi nesse dia aí que tem várias fotos entre aspas famosas do Richard inclusive a do pentagrama na mão e foi quando ele gritou ali no tribunal salve satã seria isso né nas próximas semanas aqui o Richard fez de tudo para atrasar o início de julgamento ele mudava de advogado na verdade ele fez isso três vezes primeiro ele falava que ele iria confessar todos os crimes depois ele recuava falava que não tinha feito nada e que ele tinha sido identificado erroneamente esse julgamento foi adiado várias vezes inclusive foi adiado também porque uma das juradas acabou sendo assassinada e na época que achavam até que o Richard tinha alguma coisa a ver jogavam várias histórias mas na verdade descobriram que ela foi morta por um ex-namorado que logo em seguida tirou a própria vida então não tinha nada a ver aqui com o caso mas isso assustou também outros jurados então isso acabava atrasando cada vez mais o julgamento e é aqui nessa época também que vocês vão encontrar vários vídeos das coisas que ele falava né todas aquelas groselhas que ele amava falar frases que pra mim assim parecem bem frases feitas que ele decorou de algum dos livros porque ele tinha assim um vocabulário até que bom ele o jeito que ele se expressava era bom pra uma pessoa assim que largou o ensino médio né porque ele lia bastante ele ia até a biblioteca também ali de Los Angeles inclusive tem em um dos documentários tem ali a pessoa que trabalhava na biblioteca que lembra quando ele ia lá e pedia livros de crime serial killers horóscopo ele também pedia coisas a ver com tortura então ele ele gostava de ler e eu acho que dessa forma ele acabou enriquecendo um pouco o vocabulário dele né mas quando ele tá falando me dá muita impressão assim que tem muitas frases feitas assim que ele decorou de algum lugar mas enfim nessa época aqui o que vocês acham que aconteceu ele começou a atrair várias admiradoras várias vários fãs várias admiradoras e tem entrevistas dessas pessoas aí no youtube você encontra e elas falam assim ah ele é um cara legal eu acho que ele é um fofo eu acho que ele não fez tudo isso que falam que ele fez ele me passa uma coisa boa gente essas coisas absurdas que a gente vê nesses casos né e daí elas tinham essa ideia assim de que as outras pessoas não podiam compreender o Richard que só ela compreendia o que ele passava o que ele sentia que era algo muito além do que as pessoas normais poderiam entender ele também falava algumas frases nesse sentido né então enfim né gente eu nunca vou entender esse tipo de adoração esse tipo de aproximação que algumas pessoas querem ter com criminosos nesse nível ainda do Richard né tudo que ele fez gente as atrocidades que ele fez com essas vítimas e essas mulheres indo atrás dele mas é claro que a gente tem que entender aqui que essas mulheres se elas estivessem na casa delas à noite dormindo e o Richard aparecesse lá como ele fez com as vítimas elas não pensariam desse jeito né mas agora ele está preso ele é uma pessoa entre aspas famosa que está todo mundo comentando então ela tem uma espécie de segurança porque ele está preso aí ela vai lá falar com ele né mas eu queria ver se elas teriam essa coragem se ele invadisse a casa delas muitas mulheres chegavam a brigar pelo Richard assim ali na parte do julgamento e também querendo visitar na prisão ele recebia várias e várias selfies né que na época não se chamava selfie mas eram fotos né que as meninas tiravam com pouca roupa ou com nenhuma roupa sempre em posições meio sensuais vestindo preto com as coisas do ocultismo ai gente sério que preguiça e é claro que ele amava essa atenção né a gente percebe pelo jeito que ele aparecia no tribunal com óculos o jeito que ele falava com as pessoas o tchauzinho que ele dava ele sabia que estava sendo filmado então ele fazia caras e bocas as pessoas achavam ele bonito e achavam que ele tinha uma cara meio de galã de ator então enfim tudo isso aconteceu aqui nesse momento tem uma entrevista que perguntam pra ele assim ah que agora você está sendo colocado aí no mesmo patamar de Ted Bundy e Charles Manson por exemplo e você percebe o quão orgulhoso ele está quando ele é questionado sobre isso na verdade em vários momentos você percebe isso e aí o que ele queria Ele queria ter essa fama de SK, ele queria tirar a vida de várias pessoas e ele tinha a consciência que ele seria capturado. Então ele teria que, entre aspas, aproveitar o tempo ali enquanto ele não fosse capturado. Mas era isso que ele queria. E agora ele iria aproveitar essa fama dele ali na prisão. Muitas pessoas acreditam também que tudo isso que ele usou sobre o satanismo, o cultismo, era mais um elemento para ele assustar as pessoas. Não que ele fosse um profundo conhecedor. Era só uma coisa que ele sabia que iria chocar as pessoas. Inclusive, tudo o que ele fala, ele fala muita coisa que é realmente para chocar e muitas coisas que, dependendo do estado emocional da pessoa que está ouvindo, do grau de instrução, sabe? No momento da vida que ela está, pode fazer sentido para essas pessoas. Isso que é o mais triste. E daí a pessoa acaba olhando para o Richard como alguém a ser seguido. E é por isso que a gente vê até hoje gente que tatua, né? Tanto o Richard Ramirez como vários outros. Eu fui fazer uma pesquisa básica, assim, só para ver, né? Se existiam realmente muitas pessoas. Gente, tem gente que tem mais de um, assim, no corpo, né? Vários SK, várias pessoas terríveis. Pessoas que fizeram mal para muita gente. Inclusive, tem uma neta de uma sobrevivente que ela fala na série que ela estava um dia no tribunal e ela teve que sair porque ela estava se sentindo muito mal. Ela não conseguia ouvir tudo o que tinha acontecido com a avó dela. E tinha um menino sentado do lado dela ali. E ela começou a pensar assim, nossa, será que esse menino também perdeu alguém da família? Será que ele também está triste? Só que aí ela viu que no movimento que ele fez com a mão, ele tinha um pentagrama desenhado exatamente igual ao que o Richard gostava de mostrar para todo mundo. Então, para ela foi muito chocante ver que ali existia um menino que estava apoiando o cara que tirou a vida da avó dela. Ele também apareceu em um programa de TV na época. Eu não sei como é que eles autorizam esse tipo de coisa, gente. E parece que as pessoas esquecem o que ele fez. Nessa entrevista é muito bizarro de ver, assim, quando ele responde algumas coisas, as pessoas dão risada e começam a vaiar ele como se ele fosse uma, sei lá, uma pessoa qualquer ali, comum, falando alguma groselha na TV. Não, é um sk que fez coisas terríveis e era completamente demoníaco com as suas vítimas e as pessoas estavam ali dando palco para isso. E ele tinha essa noção também que as pessoas gostam de idolatrar. Então, ele falava coisas que pareciam muito inteligentes, mas às vezes acho que ele se perdia nos pensamentos. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Se você vai ver aí em alguns documentários, vocês vão ver que falam que ele era extremamente inteligente, que ele falava muito bem, mas, para mim, parece um monte de palavra que ele leu em algum lugar e está só repetindo. Tanto pelo jeito que ele fala, às vezes ele fala alguma coisa e daí ele faz assim... E daí ele fala de novo... Parece que ele está tentando sempre... Ai, como era aquela frase? Eu tenho que repetir aquela frase. E ele sabia como jogar com as pessoas, né? Ele sabia que ele ia conseguir a fama dele. Estou repetindo muito nesse assunto, mas é que me irrita um pouco, sabe? Me irrita um pouco quando as pessoas querem dizer assim, ah, ele é super inteligente, nossa, não sei o quê. Não, sei lá, não me convence. Tanto que muitas vezes que ele é questionado em alguma coisa mais específica, ele só fala sem comentários. Existe também uma divisão aí de pensamentos de pessoas que acham que ele era inteligente por ele ter usado tantos jeitos diferentes de atacar suas vítimas, armas, nada tinha uma coerência. E tem gente que fala que não, que justamente isso é um sinal de que ele não era muito inteligente, né? Então, com essa discussão aí, se ele era inteligente, se ele pensava nisso, se ele não pensava, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. Continuando aqui, falando dessa parte de fãs, teve uma fã muito importante na vida do Richard, e o nome dela era Doreen Lyell. E ela escreveu quase 75 cartas para o Richard mostrando o seu apoio em 1988. E depois ela passou a visitar o Richard regularmente, começou um relacionamento com ele até que o Richard a pediu em casamento. A Doreen, ela também deu várias entrevistas, e você pode ver entrevistas dela falando, assim, que ele é um cara super legal, que ele é o parceiro dela, que ele é o melhor amigo dela. Enfim, no dia 20 de setembro de 89, o Richard foi considerado culpado e condenado de 13 acusações de homicídio, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões situais, 14 roubos, e o juiz descreveu as suas ações como exibindo crueldade, insensibilidade e maldade, além de qualquer compreensão humana. Durante todo o julgamento, é claro que o Richard não demonstrou nenhum remorso, simpatia, empatia, nada e nenhum arrependimento por tudo que ele tinha feito. Em 7 de novembro de 89, Richard foi condenado à morte na Câmara de Gás, mas ele, pelo menos, tentou demonstrar que não tinha ligado para essa sentença, e foi quando ele soltou a frase, abre aspas, não é grande coisa, a morte sempre vem com o território, vejo vocês na Disneylândia, fecha aspas. Richard foi enviado para a prisão estadual de San Quentin, e um dos detetives, que trabalhou no caso, e que era lá de São Francisco, foi selecionado para levá-lo até essa prisão. E ele conta que, nesse caminho, o Richard perguntou para ele o seguinte, sabe o caso das duas idosas de Telegraph Hill? O detetive respondeu que sim, que ele sabia qual era esse caso, e o Richard disse, fui eu. Então, esse detetive de São Francisco, e mais um monte de outras pessoas, acreditam que ele cometeu muito mais crimes do que ele foi acusado, e do que se sabe, realmente, porque as pessoas não acreditam que, da época lá que ele fez a primeira vítima, que foi em 84, até 85, que ele começou realmente ali a ter uma vítima por semana, pelo menos ali, eles não acreditam que ele não fez nada nesse período. Então, ele deve ter feito alguns crimes, e a maior parte deles pode ter sido em São Francisco, e até hoje não se sabe, ou não sei se ainda vai se descobrir, mas sim, a polícia acredita que teve muito mais vítimas. Em 3 de outubro de 1996, oito anos depois que ele propôs o casamento para a Doreen, o casal se casou ali na prisão estadual de San Quentin. O Richard, ele apelou algumas vezes aí da sua sentença, o que atrasou a execução por anos, e somente em 7 de agosto de 2006, 21 anos após a sua prisão, que o seu apelo foi finalmente rejeitado. Ele tentou entrar com apelo várias outras vezes, mas todas as vezes foram negadas. E foi só aqui, gente, em 2009, que ele foi ligado àquela primeira vítima que eu contei para vocês lá, a May Long, aquela criança de 6 anos em São Francisco. Porque eles puderam aí fazer a conexão com o DNA, agora que a tecnologia estava mais avançada. Então, foi só que nesse momento que souberam, né, daquela vítima. E que ela foi relacionada a todo esse caso e ao Richard. Depois que essa notícia foi divulgada, né, que ele foi conectado a esse caso dessa criança, a Doreen pediu a separação do Richard. Porque, aparentemente, todos os outros casos que aconteceu para ela estava ok. Aí ela saber desse caso, né, que foi a primeira vítima dele, ela achou que já era demais. Então, ela acabou se separando. Mas, em 2013, ele acabou ficando noivo de uma outra pessoa, uma escritora desconhecida de 23 anos. E logo depois disso, em 7 de julho do mesmo ano, 2013, Richard Ramirez faleceu devido a complicações do linfoma de células B, que é uma forma de câncer no sangue. Então, ele acabou morrendo na prisão antes de ser executado, mas, em algumas fontes, eu vi, gente, que talvez demorasse muito tempo para ele ser executado, sabe? Mesmo se ele ficasse vivo, talvez ele só fosse executado lá pelos 70 anos, mais ou menos. E aqui, ele estava com 53. O psiquiatra Michael Stone descreveu Richard como um psicopata construído, que ele não nasceu assim. Ele alegou que Richard sofria de transtorno de personalidade esquizóide, o que causava sua falta de remorso. E seus problemas de saúde constantes quando crianças também poderiam ter contribuído para sua mentalidade e comportamento. Eu coloquei essa citação aqui porque eu vou fazer uma pergunta para vocês lá no final do vídeo, tá? Bom, 3 anos depois que o Richard morreu, surgiram novas evidências do caso da primeira vítima dele, a May Long, porque eles encontraram um outro DNA. E esse outro DNA pertencia a um menor de idade na época. Então, cogitou-se aí a possibilidade de nessa vítima o Richard ter tido um comparsa. Mas nenhuma acusação foi feita pela falta de evidências. Agora, que antes da gente terminar, eu quero citar algumas curiosidades aí sobre esse caso. Uma curiosidade foi sobre a banda ACDC, né? Porque ela foi bem relacionada a esse caso por causa do boné. E a gente sabe, assim, que muitas bandas de rock sofrem, né? Aí com pessoas relacionadas ao crime, assim, que acabam relacionando como se fosse tudo a mesma coisa. E isso aconteceu aqui, né? O Brian Johnson, ele disse na época que ele se sentia enojado das pessoas acharem que a banda teria algo com o Richard. E que é claro que eles não tinham nenhuma relação com ele e nada a ver também com os seus assassinatos. O Richard, ele era muito fã, sim, da banda. Ele era fã, assim, de rock no geral, né? De heavy metal, enfim. E ele gostava muito de uma música do ACDC que se chama Night Prowler, que seria, tipo, o ladrão da noite. E que ele gostava porque a música contava aí de uma pessoa entrando na casa de alguém à noite. Inclusive, disse que foi por causa dessa música que ajudou aí a criar o nome dele do Night Stalker. Mas a verdade é que depois, assim, em algum documentário aqui da banda do ACDC, eles contam que essa música, na verdade, é a história de um cara que entrava na casa da namorada à noite sem que os pais dela soubessem. Então, não tinha nada a ver com o que o Richard fazia. Outra banda que teve uma relação, digamos aí, com o Richard foi o Metallica. Uma das minhas bandas preferidas, inclusive. O Metallica, ele fez um clipe na prisão onde o Richard estava. eles usaram as locações lá da prisão. E aproveitando a gravação desse clipe, eles também fizeram um show dentro da prisão. Foi em 2003. O Richard estava nessa prisão, mas ele não podia ver o show, né? Ele estava numa outra cela de segurança máxima, alguma coisa do tipo. E é dito que ele ficou muito enraivecido de não poder ver o show do Metallica, porque ele também era fã da banda. e ele podia escutar o show de longe, mas não podia ver, e ele reclamou isso para os guardas e isso chegou nos ouvidos lá do guitarrista da banda, do Metallica, do Kirk Hammett. Então, o Richard, ele decidiu enviar um presente para a galera da banda. Ele enviou uma revista que ele tinha, que inclusive era o Metallica que estava na capa dessa revista. Ele assinava uma revista, alguma coisa assim. Eu nem sabia que isso era possível na prisão, o preso assinar uma revista e receber lá. Mas enfim, ele tinha a assinatura dessa revista, que era uma revista de música, tinha o Metallica na capa, e ele enviou essa revista para o Metallica. A curiosidade é que na capa da revista tinha a etiqueta de endereço, e na etiqueta estava escrito Richard Ramirez. Então, foi essa lembrancinha que ele deu para a banda. Outra coisa que relaciona muito ao caso do Richard é o Cecil Hotel. O Cecil Hotel ficou mais conhecido ainda por causa do caso da Elisa Lam, que eu quero sim trazer para o canal. Eu acho um caso super interessante. Futuramente, ele estará aqui. É um hotel na região central de Los Angeles, fica muito próximo. Eu não sei se ele chega a estar na região de Skid Row, mas é muito próximo. Inclusive, eu passei por ele. Nunca parei ali, até porque eu só fui perceber depois que eu estava ali próximo. Eu tinha parado duas ruas para frente. Acho que a Jaqueline Guerreiro, a Ju Cassini foram lá na frente. Tem os vídeos delas lá. É um hotel que carrega muitas outras histórias. E ele é relacionado ao Richard porque ele ficou nesse hotel um período da vida dele em Los Angeles. Inclusive, é dito que ele acabava de cometer um crime. ele chegava nesse hotel, descartava as roupas que ele estava usando na lixeira que ficava na caçamba ali na frente do hotel e voltava para o quarto dele pelado, sem roupas, para descartar as evidências lá fora. E esse hotel guarda essas histórias porque você imaginar que entre um crime e outro, o Richard voltava a dormir naquele hotel e naquele hotel que aconteceram tantas outras coisas, outros criminosos também passaram por lá, crimes aconteceram lá, então ele é um hotel bem misterioso assim, bem cheio de coisas. Tem também séries sobre esse hotel na Netflix que conta aí vários desses casos que aconteceram, principalmente o da Elisa Lam, eu super recomendo para vocês também. Outra curiosidade é que na prisão o Richard teve os seus dentes arrumados, vejam só, né? Eu vi até num documentário que eu assisti que eles falam assim qual é o objetivo de arrumar os dentes de um cara como esse, ainda mais um cara que foi condenado à morte. Mas enfim, sim, ele teve os dentes arrumados na prisão. Na prisão ele também tentou conspirar para fugir algumas vezes, inclusive até com a ajuda de grupos, elas faziam o plano e mandavam para ele até que a polícia pegou isso e cortou todo o acesso das fãs do Richard. E uma dessas conspirações que ele tentou para fugir da prisão inclusive foi em 93, ele foi pego com alguns itens dentro dele, se é que vocês me entendem. No detector de metais eles conseguiram localizar dentro ali das nádegas do Richard que ele tinha colocado uma chave de algema, uma caneta esferográfica, uma seringa e o mais curioso é que tinha também um adesivo que estava escrito eu amo chocolate. não sei gente, essa informação eu encontrei e eu resolvi dividir com vocês porque eu não vou ficar com essa imagem sozinha na minha cabeça, me desculpem. Bom, em um dos documentários que eu assisti fala sobre as pessoas que sobreviveram e também os familiares, o trauma que elas carregaram depois disso tudo mesmo sobrevivendo, até algumas testemunhas também como por exemplo o James Romero que é aquele menino de 13 anos. Até ele disse que sente que depois desse episódio de tudo que aconteceu de tudo que ele descobriu que esse cara fez algo mudou dentro dele psicologicamente emocionalmente também aquele casal que sobreviveu a Virginia e o Christopher eles falam que por mais que ele já estava preso eles ainda toda vez que iam dormir eles sentiam que eles precisavam sobreviver aquela noite. Esse era o sentimento que eles carregaram por muitos e muitos anos mesmo depois de tudo ser resolvido. É algo que eles não conseguiam controlar devido ao terror que eles passaram de você ser acordado com tiros dentro da sua casa. Eles sobreviveram mas o trauma fica. E fora os familiares que perderam entes queridos e essas pessoas que sobreviveram e perderam as pessoas tiveram esses dois lados principalmente as mulheres que acabavam perdendo os maridos que eram atingidos já de cara quando o Richard entrava na casa. É um trauma muito grande. Então a gente sempre tem que lembrar dessas pessoas. Eu sempre vou reforçar isso nos meus vídeos e eu gosto muito que vocês entendem esse lado e concordam comigo em tudo isso que a gente tem que tratar com mais cuidado esses casos porque não é um personagem de Halloween como eu já falei. São pessoas reais familiares que sofreram e sofrem familiares que sofrem e tudo por causa desse cara esse cara causou tudo isso e é um cara que é idolatrado por algumas pessoas isso que me deixa muito muito triste e com muita raiva também. Esse caso do Richard Ramirez tem muita coisa na internet tem filme sobre ele tem essa série da Netflix eu vou deixar também na descrição aqui e no comentário fixado deixa que fica mais fácil eu fiz o review dessa série do Night Stalker no meu outro canal eu vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ver eu já peço desculpas que nesse dia eu tava com um batom meio mal passado tá meio estranho a minha cara tá mas vocês vão ver que mesmo lá atrás que nessa época que eu fiz o review eu não tinha aqui o canal recontando casos nem nada mas eu já acompanhava esse tipo de assunto né a minha opinião é muito parecida com o que eu tenho hoje em dia assim né de como a série foi contada e eu acho essa série incrível eu assisti ela novamente eu achei que ia ser ah vou assistir de novo e tal mas eu acho ela muito bem feita porque ela dá luz às outras pessoas do caso vítimas as pessoas que investigavam o caso os policiais as famílias dos policiais e sobre ele quase não fala gente fala sobre os crimes e claro como foi capturar e tudo mais mas assim não fica dando luz a ele ele não é a estrela principal digamos assim dessa série e eu achei ela muito boa então eu recomendo que vocês assistam tem um personagem também que é inspirado no Richard no American Horror Story eu não assisti mas o meu namorado sempre assistiu né e eu lembro que um dia que ele tava assistindo eu falei esse cara com certeza foi inspirado no Richard Ramirez e eu fui pesquisar e realmente foi e eu quero terminar aqui o vídeo finalmente depois de horas e horas perguntando pra vocês o seguinte vocês acham que o Richard nasceu desse jeito ele nasceu mal ou ele foi construído por quê? vamos lá nos documentários que eu assisti eles não chegam a uma conclusão tem algumas pessoas que pensam de um jeito e outras que pensam de outro eles ficam divididos aqui entre duas principais questões tem as pessoas que falam que sim a infância dele foi determinante pra ele virar o que ele virou principalmente ali a influência do tio dele e da violência que ele via dentro de casa do uso de drogas já desde muito cedo e também depois as influências daquele cunhado que ele ia espionar enfim ele só teve exemplos ruins na vida dele e que as crianças o que a frase que eles usam é they learn they see they do que seria eles aprendem eles olham eles fazem que é meio que uma resposta da criança pro que ela absorveu mas existe o outro lado o outro lado diz que a infância do Richard ali com o pai não foi muito diferente de várias outras crianças que eram daquela época daquela região e também outras regiões assim o pai sim ele era um pai violento mas não chegava nem perto assim de grau de violência de pai ou mãe que a gente por exemplo vê aqui no canal né que eu já descrevi aqui pra vocês que a gente fica assim até mal de ouvir não era algo muito fora aqui do comum pra época pra região onde ele estava e que muitas pessoas né conviveram com ele ali tendo o mesmo tipo de educação e não se tornaram o que ele se tornou e que acreditam que na verdade ele realmente nasceu mal até porque quando ele foi colocado ali em frente àquelas coisas que o primo dele Mike falava pra ele né aquelas fotos as coisas da guerra o que ele viu na frente dele ali qualquer outra criança se assustaria ou pelo menos ficaria com nojo ou pelo menos assim contaria pros pais ou sabe ficaria assim incomodada com aquelas imagens mas ele não ele tinha um fascínio já natural por aquilo ele queria saber mais sobre aquilo então era como se realmente ele tivesse já algo dentro dele desde pequeno e eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham nasceu assim nasceu mal ou ele foi construído pelo que ele viveu e pelas influências que ele teve comentem aqui pra mim e é isso para o caso desta semana mais um caso gigantesco que eu achei que eu nunca fosse terminar eu levei muito mais tempo pra fazer esse roteiro apesar de ele não ter tantos mapas como o da semana passada né eu levei bastante tempo bastante tempo pra gravar e agora que eu estou falando aqui provavelmente vou levar muito tempo pra editar né mas é essa vida que a gente gosta eu estou aqui pra colocar horas e horas de vídeo aqui pra vocês muito obrigado gente eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do último vídeo tá o vídeo de duas horas que saiu eu aqui não tenho noção de quanto vai ser esse vídeo aqui será que ficou bem grande será que ficou mais ou menos não sei mas eu fico feliz que vocês gostam tá a gente está chegando aí a 60 mil eu estou muito muito feliz muito obrigado por esse apoio nunca vou cansar de agradecer vocês que estão sempre aqui no canal esse mês de outubro tá ficando cada vez mais difícil de eu conseguir responder vocês tá porque são casos que estão exigindo bastante tempo fora outras coisas que eu estou envolvida aí na minha vida pessoal tá então me desculpem por isso o meu jeito de falar com vocês como eu já falei em outros vídeos é por aqui é às vezes na comunidade nos meus stories então muito obrigado muito 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 obrigado tá vamos agradecer também aos nossos membros aqui do canal do Na Sala da Minha Casa esses nomes que vocês estão vendo na tela muito obrigado pelo apoio se você quer fazer parte dos membros tem um link aqui na descrição só clicar lá que vai ter tudo explicadinho tem dois planos que vocês podem escolher e se você não puder ou não quiser ser membro tá tudo bem fica comigo sempre até o final dos vídeos comenta curte compartilha com alguém me reposta gente nos stories eu adoro quando vocês me colocam lá nos stories me marcam tanto no Renata Quadros quanto no Recontando Casos porque é um jeito também de eu conversar com vocês de eu repostar de a gente ter esse contato tá bom me sigam lá nesses dois instagrams se vocês quiserem e é isso já falei demais minha garganta está doendo agora vou editar aqui bem feliz para vocês e a gente se vê na próxima semana num próximo vídeo se cuidem por favor eu me preocupo com vocês um beijo e até mais tchau tchau